Atenção, plateia, silêncio Vai descendo grua Aplausos pra entrada do Duda Pode entrar, Duda Isso, mulherada, calma, calma Segura, mulherada, mulherada Segura, segura É só o Duda, calma Vamos lá, Duda, arruma a roupinha Um, três, dois, um, gravando, Duda Fala, galera Tudo beleza, pessoal? Estamos aqui mais uma vez Pra um programa repleto de informações importantes Relevantes E hoje o assunto daqui é fundamental E é um dos temas que mais pediram pra gente gravar E que eu recebo a pergunta Vocês sabem que eu sou totalmente fã Tô totalmente adepto A você ter a sua casa Em vez de ficar morando de aluguel E isso não é novidade pra ninguém, né? Só que aí muita gente pergunta Mas Duda, e construir a minha casa? Como que funciona? Não sei, boa pergunta Vamos aprender sobre isso hoje Todos os benefícios, as dificuldades As etapas Vai ser completas Mas antes Lembra de se inscrever no nosso canal Já deixar o seu like Já deixa aí o teu curtir Que nos ajuda muito Segue a gente nas redes sociais Estamos lá no Instagram No TikTok No Facebook Muita coisa legal Cortes também, tá? Muita coisa boa tá rolando por aqui Tudo beleza, pobrezinha? Tudo beleza, Duda? O que a gente vai ter de ótimo aí? Ah, fora aprender a construir meu barraco, Duda Vamos lá Hoje nós teremos o top 5 da pobreza E nosso famoso karaokê, Duda Que canta seus boletos e espanta Maravilha Então tá bom demais Antes de chamar o nosso convidado aqui Que veio de longe Eu quero agradecer os patrocinadores aqui do Pobre Show Agradecer a Binance Que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Então, se você quer investir em criptomoeda Investe no maior e no melhor lugar pra isso Abrindo conta pelo link aqui da descrição Além de ser de graça Você ainda vai ter 10% de desconto Nas taxas da maior e melhor exchange Ou seja, corretora de criptomoeda Especializada em criptomoeda do planeta Quero agradecer também a Acordo Certo Que é a melhor, é o melhor lugar A melhor empresa pra você renegociar suas dívidas Com descontos de até 99% Você não ouviu errado Até 99% de desconto Tem gente que consegue pagar ali, ó Boleto de mil reais A dívida era de mil reais Quita com 50% Você acha que é brincadeira? Então clica no site e dá uma olhada lá É tão verdade Que eles são uma das empresas que tem a melhor nota lá no reclame aqui Todo mundo ama É muito bom o negócio, o atendimento deles Patrocinador também do nosso programa E quero agradecer a DSN Que é essa produtora maravilhosa aqui em São Paulo Se você tá pensando em fazer alguma produção aí Audiovisual Algum evento corporativo Alguma gravação importante pra sua empresa, por exemplo Algum projeto Entre em contato com eles Tem de tudo Tem cenário de tudo quanto é tipo Tem chroma aqui, enorme aqui Tem muita coisa boa Entre em contato Porque é aqui que a gente realiza todo o nosso programa Toda semana E agora vamos chamar o nosso convidado, pobrezinho Bora, Dud Ó Nosso convidado Ele é especialista em Toda essa área de imóveis Mas o que eu mais quero aprender aqui é Como eu faço pra construir a minha casa Sendo que eu não sou milionário Será que dá pra uma pessoa normal Construir uma casa? Não é caro pra caramba? Com que dinheiro que faz isso? Pois é Hoje vamos aprender tudo com o Rafael Weiner Fala, meu amigo E aí, Dudá Como é que tá? Tudo beleza, mano? Tá tranquilo Prazer, viu, cara? Seja bem-vindo Agradeço por ter vindo É Weiner mesmo? Weiner, isso aí Weiner É alemão? Cara, na verdade Weiner é suíço, cara Mas não... Bixi Tem dinheiro, hein? É rico demais, cara Você é louco Eu até fiquei com vergonha aqui Gente, meu Deus Caramba, suíço É a primeira pessoa que eu vejo Que tem ascendência suíça Pois é, nem tem nenhum grau ali com o pessoal da família Mas... Mas sobrou alguém da família lá? Cara, ninguém que eu conheço Só sobrou o sobrenome mesmo Caramba, que droga, hein? É só coisa nobre, né? Mas teu sobrenome é diferente também, né? É o sobrenome é diferente Mas o último que dá uma queimada, né? Eduardo Feldberg Macedo Pinto É, aí complicou Aí eu... O pior é que sempre que eu vou no lugar O pessoal fala Alô? Oi? Qual que é o seu nome? Eduardo Feldberg Feld o quê? Feldberg Como é que você... F... F... E... L... Eduardo Pinto Bota Eduardo Pinto aí logo, sabe? Eu tento evitar Porque eu sofri muito bullying Na época de escola Com isso aí, né, gente? Mas hoje é tudo bem Eu sou primo pobre A vida mudou A vida seguiu E hoje eu tô aqui pra entrevistar Um especialista Que veio lá de Porto Alegre Isso, Porto Alegre Caramba, da hora, hein, mano? Você... Bom, já já eu vou conhecer tua história Vou perguntar Como é que foi a sua vida E o que você já estudou Mas antes... Ah Tem aqui uma aguinha pra nós Ah, boa E, ó Tem doce à vontade aqui Se você quiser Colher alguma coisa aí Pode pegar aqui, tá? Um só, por favor Brincadeira Pode pegar mais Aqui não tem miséria, não, viu? Aqui não tem miséria Que aqui a gente tem patrocinador Que banca esses luxos aqui, ó Bala de goma, xará Pra quem tem curiosidade, né Que nunca viu, galera Aqui a gente tem doces nobres, né? Então, ó Paçoca suíça Tem doce de abóbora Tem esse aqui que é geleia de goma Ou seja, é o doce que toda criança pobre sonhava em comer Né? Então hoje a gente pode se realizar com essa doçura toda Hoje tá ostentando É É ostentação aqui Cara, você mandou a fotinha de quando você era criança aí? Mandei, mandei duas fotinhas Boa! Bota aí, pobrezito Vamos pro mural da humildade Caramba, mas você curtia um skate desde criança? É isso mesmo? Cara, antes de eu entrar aí nessa área de engenharia De construir, meu... Toda minha vida foi no esporte É? Então eu tentei ser skatista profissional Até meus 18 anos É mesmo Na verdade, até entrei nessa área Pra construir pista de skate Pensei, cara, vou começar a construir pista de skate Até ali, meu, início da vida adulta Só pensava em skate A vida toda Cara, não pensava em dinheiro, não pensava em nada Só queria saber de andar de skate Mas sabe como é, né? Esporte é complicado É, difícil viver disso, né? É só o top 5 ali que consegue Caramba, que da hora, mano Aí já era lá em Porto Alegre mesmo Isso, isso era lá em Porto Alegre No condomínio lá onde eu morava Doutor Oi Acho que ele tá parecendo com seu primo PC, hein, meu? É mesmo Olha, olha, lembra mesmo o PC, hein? Fala, galera Tem um quadro aqui de vez em quando no programa Parei, ó Aí ele já tava no surf É, ali é em Capão da Canoa, no litoral gaúcho lá Capão da Canoa? Isso Meu pai surfava, então Entrei no skate antes de entrar no surf Com ele Então toda a vida foi no esporte Agora que tô aí nessa área de construção Caramba, que da hora Já já a gente vai entender Como é que você foi parar nessa área Bota a próxima aí, pobrezito Acabou, Duda Acabou? É boa, boa Então vai pro mural Essas fotos aí do Rafa Pro nosso mural da humildade E a segunda tradição que a gente tem aqui no nosso programa, Rafa Todo convidado tem que trazer brinde pra audiência maravilhosa que eu amo demais Você consegue liberar algum brinde aí, algum prêmio pra galera? Sim, Duda Eu tenho um treinamento chamado Financiamento Inteligente Que ensina qualquer pessoa a construir uma casa com o dinheiro do banco Então é um treinamento aí que tem muitos alunos que constroem casas pra vender Tem muito aluno que tá atingindo o sonho da casa própria através da construção financiada Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Eu liberei três treinamentos aí pro pessoal Maravilha, esse é um treinamento que é cobrado Você cobra lá? Isso, é, dois mil reais Olha! Ponto, meu! Caramba, então vai ter um aí pra vocês Um pra mim, um pro pobrezito É isso, pobrezito? É, Duda? Não, pobrezito Você não sabe nem construir barraco direito Quer construir casa, meu filho? Vou construir meu barraquinho Raca Patrô, Duda Ó, galera Fica ligado no chat Vai rolar pergunta E as pessoas que acertarem aí Vai ter três pessoas sorteadas aí Na verdade não é sorteio, né? Quem acertar a pergunta, leva Então fica ligado aí nas perguntas do chat Vai ganhar esse treinamento, né? Isso, é um curso É um curso aí pra você construir e tal Completão, galera Prêmio aí de dois mil reais Então temos seis mil reais sendo liberados Fora outras coisas que a gente vai sortear no decorrer do programa Eu falo sortear, na verdade não é sortear, né, galera? Vocês entendem Vai responder a pergunta Quem acertar ganha, tá? E quero presentear também aqui o nosso convidado Com o meu livro Deixe de ser pobre, mano Tá na mão Que legal Fiz a dedicatória aí pra você Ah, que bacana É E ó, quem quiser comprar o livro Tá o link aqui na descrição também Pra você adquirir o livro que já se tornou Graças a Deus Um best-seller aqui no Brasil Pô, que bacana Agora, vamos lá, Rafa Conta pra gente aí Da onde que você veio O que que você estudou O que que você já fez E como é que você foi parar nessa área aí Boa Cara, hoje eu tenho uma construtora Então a gente atua construindo casas Tanto pra clientes finais Pessoas que querem construir pra vender E eu também construo casas pra vender Tudo envolvido com a construção Mas como eu te falei ali do mural da humildade Eu entrei, assim, nessa vida de construção De engenharia Numa aleatoriedade da vida Não tenho ninguém da família que é engenheiro Que é construtor Normalmente o pessoal pensa Pô, jovem, já tá construindo É da família Cara, ninguém da minha família É dessa área de engenharia Todo mundo psicólogo Meu pai é psicólogo Minha mãe é psicólogo Caramba Meu irmão é psicólogo Caramba É, eu cheguei a pensar E fazia ali psicologia Cursei um semestre Mas vi que não era pra mim Naquela época eu ainda focava muito no skate Então eu realmente tentei ser skatista profissional Até meus 18 anos de idade Ficava competindo Viajava pra competir Só que aquilo, né Mas você tinha patrocínio Tinha, tinha patrocínio Eu até participei num programa lá no canal OFF Skate na van Sei Então Foi bem bacana, assim, essa época Até hoje eu ando de skate É a coisa que eu mais gosto de fazer Mas você deu uma enferrujada Ou é fera ainda? Cara, eu antes andava mais Mas ainda Ainda ando um pouquinho É Mas, cara, como eu te falei Esporte é complicado de viver A gente sabe ainda mais no Brasil Então chegou ali um momento da vida Que eu comecei a ter que pensar em Pô, dinheiro Tenho que pensar nessas coisas Só que eu não tinha muito Não era aquele cara Que sabia exatamente O que eu ia fazer da vida Então eu lembro Que eu tava numa conversa Com o meu pai, assim Pensando Ah, vou fazer uma faculdade Quando a pessoa não sabe muito o que fazer Vai pra área de administração Aí eu falei pro meu pai Ah, pai Eu vou fazer administração de empresas Ele falou assim Cara, se tu vai ser administrador Vira engenheiro, então Aí eu comecei a estudar Sobre as engenharias Vida engenharia civil Pensei Nossa, posso construir pistas de skate Porque eu sempre queria Estar ligado ali Com o meio de construir Pistas de skate Com o meio do skate Aí eu comecei a fazer Faculdade de Engenharia Vi que não era tão simples Pra daqui a pouco Abrir uma empresa De construção de pistas de skate Comecei também a ser Um pouquinho mais ambicioso Pensar realmente Na questão financeira Durante a faculdade Eu ficava muito preocupado Assim com o meu futuro Porque eu via Que em muitas áreas O mercado tava um pouco saturado Então eu estagiava Estagiava numa grande construtora E via, assim Engenheiros muito competentes Gente muito inteligente Gente que trabalhava Papo de 10 horas por dia E ganhava um salário muito baixo E nem era contratado Como engenheiro Então o cara era analista Assistente Então durante um período Ali da faculdade Eu até pensei em desistir Assim da profissão Porque eu não via muito futuro Só que num desses estágios Duda Eu conheci algo Que mudou a minha vida Porque uma dessas funções Que eu tinha nesse estágio Da construtora Era acompanhar O fiscal do banco Que ia lá liberar As medições O dinheiro Pra aquela obra Tá rodando E eu comecei a entender Que a maioria das obras Que a gente tem no Brasil Tanto de casa Quanto dos grandes empreendimentos Que era um grande empreendimento Dessa construtora Eram obras financiadas Então o banco Costuma financiar Essas obras Então estudando Sobre aquilo Eu via que muitos engenheiros Também falavam Que era possível Fazer aquilo Na pessoa física Então pô O Duda quer construir uma casa Ele consegue pegar um financiamento Pra construir Eu comecei A entender a dinâmica De como funcionava as coisas Sabe Então comecei a estudar Sobre aquilo Estudar, estudar, estudar Por sorte Eu tinha um conhecido Na minha família Que ele era gerente De habitação da caixa Então eu consegui Com ele Consegui todos os normativos Comecei a estudar, estudar, estudar Estava no quinto semestre Da faculdade Aí eu pensei Pô, é essa área Que eu quero seguir Vou procurar um estágio Em alguma construtora Que trabalhe com isso E eu fui pesquisar E eu vi que não tinha Nenhuma construtora Ali na minha cidade Na época Que se colocava no mercado Como especialista Em construção financiada Ou que fazia isso Era algo mais Que a construtora Entendia como parte do processo Mas ela não divulgava E daí as construtoras Que eu me oferecia ali Pra pegar um estágio Algo do tipo Nenhuma Teve muito interesse Em me aceitar como estagiário Só que ali Eu vi uma oportunidade Pô, não tem ninguém Fazendo isso aqui Cara, azar que eu tô na faculdade Azar que eu ainda não tô formado Vou abrir minha construtora Então no sexto semestre Da faculdade de engenharia civil Eu abri a minha construtora Caramba Mas imagina isso há seis anos atrás Eu parecia um moleque de 15 anos Menor aprendiz É, um moleque de 15 anos Não tinha nem barba na cara E querendo construir casas Imagina Muito difícil de captar clientes Não tem credibilidade Exatamente Eu pensei Eu tenho conhecimento Eu sei explicar sobre isso Como que eu vou ganhar uma autoridade E vi na internet Um meio de fazer isso Comecei a postar vídeos no YouTube Mostrando como funcionava Todo esse processo Pros meus clientes Também começou a ser uma fonte De captação de clientes Só que no momento que eu fui ali ensinando Foi onde eu realmente me encontrei, Duda Porque eu sempre atrelei A questão de trabalho Com dar aula Porque o meu pai é professor de faculdade De psicologia Ah, legal Então eu sempre vi ele chegando Onze horas, tarde da noite Em casa, depois de dar aula E eu sempre acabei atrelando O trabalho a dar aula E no momento que eu comecei a dar aula Vamos dizer É quase dar aula, né Gravar vídeo ali no YouTube Eu comecei a ficar muito feliz com aquilo Gostar muito de fazer aquilo Isso, às vezes, dar aula E alcança muito mais gente Do que um professor de faculdade Exatamente E eu lembro ali que no início Eu gravava um vídeo de 15 minutos Para o YouTube Nossa, eu me sentia extremamente produtivo Aí eu ficava trabalhando 10 horas Resolvendo várias pendências Das obras Da construtora O orçamento Eu não me sentia produtivo Porque realmente O que eu estava gostando de fazer Era dar aula Então no momento que eu fui fazendo isso O pessoal gostou da forma Que eu ensinava Começaram a pedir curso Enfim Que daí surgiu O financiamento inteligente Que a gente vai estar até Dando ali para o pessoal Os três cursos Que é o curso de vocês então Financiamento inteligente Exatamente Ensina qualquer pessoa Não precisa ser da área Não precisa ser engenheiro Não precisa ser arquiteto A fazer todo o processo Desde captar os recursos com o banco Porque não existe obra sem dinheiro Então a gente primeiro Precisa resolver o problema do dinheiro Para seguir com todo o processo Mas também saber fazer Todo o processo de uma obra Até uma possível venda da casa Sim Porque uma coisa que é muito legal Dudu Eu acho que a gente vai falar Bastante sobre isso É que as pessoas Isso até é algo que para mim Parece meio óbvio Mas eu postando na internet Eu vejo que não é As pessoas não entendem Que construir sempre vai ser mais barato Que comprar uma casa pronta Porque se a casa está pronta E está à venda Alguém construiu E alguém está lucrando com isso Sim Então muitos dos nossos alunos Eles entram ali Nossa vou construir a minha casa Construir a minha casa própria Só que o cara vai lá Faz todo o processo Constrói a casa E ele finaliza a casa E vê Pô minha casa custou Trezentos mil Mas a do vizinho Está à venda por quatrocentos Eu vou é vender a minha casa E depois eu construo outra Cara esses dias eu estava vendo Tem um lugar aqui perto De Cajamar Que o pessoal estava construindo Umas casinhas Essas casinhas moderninhas Hoje em dia Que é uma colada da outra Mais bonitinha Sim sobradinho Mano os caras estavam Tipo assim Perguntei para várias pessoas ali Até para um empreiteiro amigo meu Que é o Romualdo Cara você constrói ali Por trezentos Quatrocentos mil Mano as casas estavam sendo vendidas Por um milhão e cem mil É absurdo Caramba é tipo É absurdo mesmo Tipo quase três vezes mais Do que o preço que ele gastou Se for tomar com base Quatrocentos mil Tem outros gastos envolvidos Vai entrar terreno Tem os custos com documentação Mas de forma geral Numa média A casa valoriza pelo menos Uns cinquenta por cento Então pô Uma casa que custou Entre terreno Mais construção Quinhentos mil reais Vai ser vendida Por no mínimo Setecentos e cinquenta Então Sempre vai ser Assim As pessoas não Costumam ter Essa ideia né Porque Eu vejo muito Até dos meus clientes Que quem vai construir Uma casa Ou melhor Quem quer adquirir Uma casa Qual é o processo tradicional Ou vou financiar Uma casa pronta Ou vou juntar Dinheiros pra construir Vou juntar dinheiro Pra construir A pessoa não se dá conta Que existe essa modalidade Que ela poderia financiar A construção Isso aí é muito mais barato Eu tô realmente curioso Porque eu não sei Nada sobre isso Porque normalmente A gente pensa A gente pensa Quem vai construir Casa é rico Exato É o rico Que constrói Pra vender pro pobre Mas esse negócio De você conseguir construir Porque por exemplo Quando eu me pergunto Eu falo Cara Eu falando como leigo Duda Você acha que eu posso Construir minha casa? Você tem que planejar Muito bem Porque vai grana Fundação Ferro Não sei o que lá Só que eu não sei Essa parte Que é o que a gente vai aprender aqui Como você fazer isso Com o dinheiro do banco E poder financiar E parcelar em valores Dentro da tua realidade Pra você conseguir construir Mas antes Você Hoje A casa que você tá Você construiu ou não? Foi você que construiu a tua? Não Acaba que Hoje eu moro Num apartamento Que é financiado Também Mas as casas Que eu utilizo No meu financiamento No meu CPF Pra construir Pra vender Eu costumo fazer Pra vender essas casas Porque hoje Existe uma restrição Na caixa Que a gente não consegue Pegar uma Fazer um financiamento De construção Se a gente já tem Um financiamento ativo Na caixa Então eu acabo Utilizando o meu financiamento Na caixa Que eu tenho Pra construir as casas Pra vender Ah, entendi E você já morou De aluguel Alguma época da vida? Já morei Já morei, Duda Mas assim Acho que a gente vai Acabar entrando Naquela discussão Entre financiamento E aluguel Eu acho que também É muito fase da vida Então ali Quando eu tava iniciando A vida adulta Era realmente um momento De Pô, ainda não Tinha uma estabilidade Não Era um momento De morar de aluguel Mas eu acho Que chega um momento Na vida de todo mundo Que a pessoa vai querer Ter a casa própria É, tá Então vamos lá Vamos começar aqui Quais são os prós E os contra Quais são os pontos Bons e ruins De você financiar E os pontos bons E ruins De você construir Boa O que você acha? Cara Vamos lá Construção Vamos falar de construção Sem pensar ainda em dinheiro Construção A gente vai escolher realmente A localização que a gente quer Porque a gente tá escolhendo ainda Na fase de terreno A gente vai fazer um projeto Do jeito que a gente sonha Do jeito que a gente quer É E vai sair mais barato Do que comprar essa casa pronta Tá Então um outro ponto Muito forte Muito positivo De construir uma casa É que a pessoa Eu falo Muitas vezes as pessoas Fazem o melhor negócio Da vida delas Sem querer Porque a pessoa Ah, vou construir a minha casa Constrói essa casa Gasta X Finaliza a obra e vê Pô, mas as casas do lado Estão sendo vendidas por 2X Então muito possivelmente Essa pessoa não vai morar Nessa casa pelo resto Da vida dela Então no momento Que ela efetuar A venda dessa casa Ela vai conseguir tirar Um baita de um lucro Um lucro que Ela também conseguiria Comprando a casa Mas que a valorização Vai ser bem menor Então essa seria Já uma Uma diferença A questão de comprar Uma casa Não podemos ser Hipócrita aqui É mais fácil Não vai ter que passar Por todo um período De obra Não vai ter que escolher Um terreno Fazer projetos Todas essas questões Mas se a pessoa Não tem esse imediatismo Daqui a pouco Consegue encontrar Bons profissionais Consegue encontrar Uma boa construtora Um bom engenheiro Eu sempre sugiro construir Eu sou um grande defensor Da construção E eu sei que isso é uma Polêmica muito forte Eu posto os vídeos lá E o pessoal fala assim Ah, é mais barato Mas não coloca na conta A dor de cabeça Que é construir Só que Um grande problema É que no Brasil As pessoas constroem muito Por conta, né? Tipo, chama o pedreiro lá Que é meu tio Exatamente Tá com dor no dente Vai no dentista Tá com algum problema Na saúde Vai no médico Mas daí vai construir E faz por conta, sabe? Tem que chamar um engenheiro Tem que chamar uma construtora O pessoal acha que vai sair Muito mais caro Mas é aquela coisa, né? Às vezes o barato Sai caro demais Aham E mesmo tu contratando Uma construtora Vai sair mais barato Do que tu comprar Uma casa pronta É, tá Em relação ao financiamento, né? Eu também acho Eu sou um grande defensor Do financiamento Que nem tudo Duda Principalmente dessa modalidade De construção financiada Por quê? Porque essa modalidade Ela permite Que tu financie Tanto a compra do terreno Quanto a construção da casa Então tu fazendo isso Tu consegue construir Essa casa Descapitalizando Um valor muito baixo O banco financia Até 80% do imóvel Então tu só precisa ter 20% E esses 20% Que tu tem, Duda Em nenhum momento Tu dá pro banco Esses 20% Teu banco Dizendo assim Duda Sei que tu quer Construir a tua casa Eu vou te emprestar 80% do valor Da soma do terreno E da construção Os outros 20% Tu te vira Tu que vai usar Tu que vai aportando Na obra Então acaba que é um valor Mais flexível Porque tu vai utilizando ele Ao longo da obra, né? Tá, então peraí Então vamos lá O financiamento Ele é mais fácil E mais prático Mas você vai pagar Mais caro A construção Ela sai mais barata O teu lucro Vai ser melhor Caso você queira vender Só que você tem que ter Um preparo maior Pra não fazer besteira Não chamar gente Que faz tudo errado Atrasar a obra Esses negócios É, e também o tempo É mais demorado, né? Porque vai ter todo o processo De elaborar Mas também hoje em dia Se compra na planta E a cara tem que ficar Esperem dois anos, né? Exatamente Quanto que é o tempo Normalmente de construção De uma casa? Uma casa normal, vai? Vai depender muito Mas vamos pensar Uma casa de, sei lá 100 metros quadrados 70... Quantos metros quadrados Uma casa? O meu apartamento Tem 55, né? Então 100 metros Já seria o dobro Do meu apartamento É que normalmente A casa é maior, né? Então mesmo casas Mais populares Vai ter, sei lá 60, 70 metros quadrados Uma casa dessas Tu faz ali em torno De uns 4, 5 meses É mesmo? Mas até acabamento e tudo? Sim, faz tudo Só que tem o período Anterior também à obra, né? Que precisa considerar Porque tem o período De comprar o terreno Elaborar os projetos E quando a gente faz Uma obra financiada A gente tem que aprovar Projetos na prefeitura Então vai mais uns 3, 4 meses Antes de iniciar a obra Agora pensando em uma casa No máximo um ano É Uma casa assim De uns 100 metros quadrados Vai demorar uns 6 meses Para executar Tá, tá, tá Então pensando em uma pessoa Que está comprando na planta E que vai ficar pronto Só em 2026 A construção começando agora Acaba bem mais rápido É, pensando que a pessoa Vai comprar bem no início Ali do empreendimento Com certeza Tá, agora Vamos lá Como é que funciona Esse negócio de você Construir Sem ter o dinheiro E pegando o dinheiro do banco Você falou de 80 e 20 Explica pra gente Como que é isso Ai, gostei de um terreno aqui O que que eu tenho que fazer Legal Boa pergunta, tá Quando a gente fala De construção financiada O único banco A nível Brasil Que faz isso hoje É a Caixa Ah é? É a Caixa Construção financiada Então é uma modalidade Tá, que só a Caixa tem Isso Até existem outros bancos Que tem Por exemplo Lá no Sul tem o Banho do Sul Banho do Sul Também faz Mas Assim A nível de Ser o melhor banco Pra fazer isso Menores taxas de juros A gente considera a Caixa Porque é o melhor Até pra financiar Também é O pessoal prefere Exatamente É o mais fácil Aí Na construção financiada A gente tem duas Principais modalidades O financiamento de Aquisição de terreno E construção Que é o único processo De financiamento Que engloba A compra do terreno E a construção da casa Ou seja Tu ainda nem tem terreno Mas tu precisa do terreno Então um financiamento Só vai te ajudar A comprar o terreno E construir a casa Agora se tu já tem o terreno Tem uma outra modalidade Que é o financiamento De construção Em terreno próprio Ou seja Eu tenho o terreno Eu vou financiar Só a execução da obra Só a construção da casa Como funciona Todo esse processo A primeira coisa Como a gente faria Em qualquer outro financiamento A gente faz uma aprovação De crédito Quer entender O quanto a gente tem Disponível de financiamento Pra gente De acordo com a nossa renda De acordo com a nossa renda As prestações Podem ser no máximo 30% A gente pode pagar No máximo 30% de prestação De acordo com a nossa A nossa renda Se o cara ganha 3 pau No máximo 1 mil por mês Ele pode pagar Mais ou menos Exatamente Mas com o programa Minha Casa Minha Vida A gente pode falar Sobre isso depois Está bem atrativo Agora A gente está até na construção O programa Minha Casa Minha Vida É mesmo? Sim Até 350 mil A gente consegue fazer No Minha Casa Minha Vida Daí vamos lá Qual é o passo a passo De uma forma mais geral Pro pessoal entender Quero construir uma casa financiada Primeira coisa A aprovar o crédito Com o banco Com a caixa Entender o quanto Que eu tenho disponível De financiamento Até porque Um dos grandes erros Que as pessoas cometem Ao construir uma casa É fazer o processo inverso Então a pessoa vai lá Compra o terreno Faz um projeto lindo e maravilhoso Do jeito que ela sempre sonhou Aí ela chega lá Para orçar com a construtora O que acontece? A obra é duas Três vezes mais Do que ela achou Que ia ser Então a pessoa fica lá Com o terreno Com o projeto E não consegue começar a obra Ou então Começa a obra E falta dinheiro Durante a obra E fica com aquela obra parada Por isso eu gosto de dizer Que a construção financiada Ela é uma quebra de cultura Na construção civil Por quê? Porque primeiro a gente entende O quanto a gente tem de dinheiro Para a partir disso A gente fazer todo o resto Então Se o Duda lá liberou 200 mil de financiamento E ele tem mais 100 mil reais guardado A gente sabe Que a gente está falando De 300 mil reais Ou seja Eu posso construir uma casa Aqui entre terreno Mais construção Mais tudo Ou seja no máximo 300 mil reais Então o primeiro passo É isso Aprovar o crédito E entender o quanto o banco Nos libera de financiamento Então você vai lá na caixa Vai lá no setor de habitação Sei lá E fala Eu estou querendo construir uma casa Eu tenho Ou eu não tenho terreno Aí eles vão pedir Tipo o meu olerite Declaração de imposto de renda Sei lá É até mais fácil Tá Duda Porque a gente não precisa Nem ir na caixa Hoje em dia Existe a figura Do correspondente da caixa Ele seria ali O profissional Que ele vai fazer O meio de campo Entre o cliente e o banco Então Tu só envia a documentação Pessoal tua De renda Mas como eu acho Um correspondente No Google? Jogando no Google Tu vai achar No próprio site da caixa Tem um campo lá Onde tu consegue encontrar Os correspondentes Mas é bem tranquilo Se tu botar Correspondente caixa São Paulo Osasco Tu vai encontrar vários Tem muitos que fazem Então não precisa nem ir no banco É bem tranquilo Aí tu vai mandar Essa tua documentação De renda pra ele Documentação pessoal E ele já vai aprovar Nesse momento Não existe ainda imóvel Então não tem o projeto Não tem o terreno Não tem nada É só documentação De renda Com o crédito aprovado Aí tu parte Para as próximas etapas E uma pessoa Que vai Sei lá Dá pra ter uma noção Tipo Uma pessoa que ganha Cinco pau Ela consegue o que? Uns 200 mil Talvez? É Hoje no Minha Casa Minha Vida Vai ficar bem perto Cinco mil Vai ficar até mais de 200 mil reais Ah é? No Minha Casa Minha Vida Que já é uma grana Para conseguir uma casinha legal Isso No Minha Casa Minha Vida Hoje é imóvel De até 350 mil reais E daí entra pessoas Que tem renda bruta Até de 8 mil reais É o mesmo princípio Do financiamento É a mesma coisa Tipo Quem ganha até 8 mil Pode fazer Pela Minha Casa Minha Vida Pode financiar A casa pronta Ou pode financiar A construção De até 350 mil Exatamente Eu não sabia disso não Que a Minha Casa Minha Vida Também tinha para a construção Da hora hein Não e é legal Porque às vezes Essa casa De 350 mil Na construção Tu consegue fazer Com que ela valha 350 mil Mas essa mesma casa pronta Pode valer 400 É uma grana É uma grana rápida Exatamente Daí tu consegue Fazer no Minha Casa Minha Vida Que talvez comprando ela pronta Tu não conseguiria fazer Mas voltando ali ao nosso passo a passo Aprovou o crédito Com o crédito aprovado Aí a gente vai atrás de terreno Vamos encontrar um terreno Encontrei o terreno Dentro do valor que eu posso De acordo com aquela Pô gente Sei o valor total Que eu tenho aqui De terreno Ah Mas peraí Rafa Mas então Digamos que o banco Liberou 200 mil E isso é 80% É isso? É na verdade A regra do 20 e 80 Boa Para o banco Por mais que a gente chame De financiamento de construção Um financiamento de imóvel E o que é imóvel para o banco? É sempre a soma Do valor do terreno Mais o valor da construção Então exemplo Se eu tenho um terreno De 100 mil reais E uma obra de 400 mil reais Meu imóvel é 500 mil reais O banco Se eu tiver renda suficiente Me libera no máximo 80% desses 500 mil Ou seja 400 mil Os outros 100 Eu que me viro Eu que vou estar Só que isso aí A gente só vai definir Depois que a gente tiver O terreno e o projeto Para saber quanto Que vai custar Exatamente Então naquele momento inicial De aprovação de crédito Tu passa uma estimativa Do valor de imóvel Que tu vai construir E de acordo com a tua renda Vai liberar no máximo 80% desse valor de imóvel De terreno mais construção Mas então primeiro Eu vou procurar o terreno Não Primeiro tu aprova o crédito Ah é o primeiro crédito Depois eu procuro o terreno Entente o quanto tem De dinheiro disponível Aí vai atrás do terreno Encontrou o terreno O que vai acontecer Na hora de a gente Comprar o terreno A gente precisa dar 20% para o vendedor Do lote E os outros 80% A caixa paga Só que a caixa Só paga esse valor Para o vendedor do lote Depois de a gente Assinar o contrato De financiamento E o que acontece Entre eu encontrar o terreno E eu assinar O contrato de financiamento Eu tenho que fazer projeto Aprovar na prefeitura Aprovar na caixa Então o que a gente faz Nesse momento do terreno É um contrato de promessa De compra e venda É um contrato Entre mim E o vendedor do lote Mostrando A caixa vai te pagar 80% desse terreno Mas daqui 3, 4 meses Depois de eu assinar O contrato de financiamento E normalmente eles aceitam Numa boa É bem tranquilo Combina com ele Entrada de 20% O resto daqui 4 meses Vindos do financiamento Essa entrada Já é uma graninha Mais alta então Que assim como Para quem financia A entrada é um valorzinho Mais alto É Antigamente a caixa Até financiava 100% Da compra do terreno Mas hoje em dia Também você vai ter que dar 20% ali para estar Para comprar um terreno De 100 pau 20 mil você tem que dar É exatamente Você sabe se normalmente O dono do terreno Dá uma parcelada Nesse valor? É tranquilo De fazer a negociação Então antigamente Que nem eu te falei Duda A caixa pagava 100% Do valor do terreno Então muitas negociações Eu consegui fazer De não dar nada De entrada Para o vendedor do lote Espera 4 meses Que o banco vem E te paga todo o resto Então é tranquilo De tu pegar e vai Vamos parcelar Esses 20 mil Do nosso exemplo Nesses 4 meses O cara quer vender mesmo É Daí vai dar negociação ali Ele pode aceitar Pode não aceitar Então terreno está resolvido Temos o contrato De promessa de compra e venda Faz os projetos Eu chamo um arquiteto Isso Encontra um arquiteto Faz o projeto arquitetônico Projetos complementares Que seria estrutural Elétrico Hidrossanitário Nesse momento A gente ainda não recebeu Nada da caixa Então realmente Esse momento Antes de iniciar a obra A gente precisa tirar Do nosso próprio bolso Para depois Ser reembolsado pelo banco Aprova projeto Na prefeitura Aprova projeto Na caixa Aí sim Tudo finalizado A gente assina O contrato de financiamento Paga ali o ITBI Do terreno Que a gente fez ali A compra do terreno O dono do lote Já recebe Quanto que é mais ou menos O ITBI Varia de cidade para cidade Mas normalmente É de meio a 3% Sobre o valor do terreno Então eu vou botar 2% Vai Se o terreno é 100 mil 2 mil reais Isso Exatamente Lá em Porto Alegre É 3% Acho que na maioria É 3% 3 pau Que você paga no cartório Isso O ITBI na verdade Na prefeitura Ah tá Então Primeiro Correu atrás do banco Viu quando você vai ter de crédito Corre para achar um terreno Fecha o terreno Vai atrás do arquiteto Para o arquiteto fazer o orçamento É fazer o projeto Projeto Orçamento Aí depois Com o projeto pronto Eu tenho que ir na prefeitura Pagar o ITBI É Projeto pronto Aprova o projeto na prefeitura Então faz alvará de construção E isso precisa em qualquer lugar Mesmo que não seja em condomínio fechado Tem que ter isso aí Tem que ter a aprovação da prefeitura Para fazer Para poder construir Então aprova o projeto na prefeitura Emite alvará de construção Aí tu finalizou toda essa parte Anterior à caixa Aí a caixa aprovando Aí tu faz a assinatura Do contrato de financiamento Pega esse contrato Paga o ITBI No terreno Registra o contrato de financiamento E essa parte é importante O que é registrar o contrato de financiamento É colocar na matrícula Daquele terreno Que onde antes era um terreno De posse do vendedor do lote Agora um terreno da minha posse Alienado à caixa Porque quando a gente Pega um financiamento O pessoal pensa Tá e qual é a garantia Desse financiamento A garantia é O próprio imóvel Que será construído Então esse terreno Fica alienado à caixa Aí vai lá Para o registro do contrato Traz o contrato de volta Para o banco Aí sim já pode Estar iniciando a obra E esse Ok Aprovei no arquiteto Já tenho projeto Aí eu volto lá na caixa Ó caixa Vou precisar de 300 mil Que foi 80% do terreno lá Que vocês já deram aí 80 mil Sei lá E mais 200 Da construção Esse valor todo Eles vão fazer Num único boleto Que você vai pagar mensalmente Eles vão falar Quantos anos Você vai poder parcelar E o valor Que você vai pagar mensalmente Já vão falar Taxa de juros Tudo Igualzinho o financiamento Igual o financiamento Depois de tu finalizar a obra Durante a obra A gente não paga Prestação de financiamento A gente paga Apenas juros de obra Que é o juros cobrado É de evolução de obra Isso É evolução de obra Só que o que é isso? É o juros cobrado Sobre o valor Que o banco já nos liberou Porque esse valor De financiamento A gente não recebe Ele todo de uma vez só A gente recebe De acordo com o andamento Da obra Sempre por reembolso Então a gente divide A nossa obra em etapas Cada etapa Seria um mês de obra Então uma obra De seis meses Seis etapas Então eu vou dizer Ó Na minha primeira etapa De obra No meu primeiro mês de obra Eu vou fazer 15% Da minha obra O que vai acontecer? Eu executo os 15% O banco me reembolsa 15% do meu valor De financiamento E naquele mês Eu vou pagar Os juros que eu contratei Só sobre esse valor Que eu já recebi Então E no próximo mês Sobre o valor Que eu já recebi Do outro mês Sempre acumulado Então se a gente faz ali O somatório De todo o valor Que a gente paga Durante a obra Se torna muito barato Porque como é um valor Que ele é acumulativo Hoje por exemplo Uma taxa de juros Não minha casa minha vida Taxa de juros ali Do SBPE Por exemplo Que seria em torno De 10,5% ao ano Durante a obra É como se a gente Tivesse pagado 7, 8% Por isso Duda Que mesmo nos casos Que o cara tem Todo o dinheiro Para construir É mais vantajoso Ele pegar o financiamento É né Porque ele pega Um dinheiro muito barato Durante esse período De construção Porque tem muita gente rica Que prefere financiar Do que tirar o dinheiro Dela dos investimentos E descapitalizar Ficar sem grana É tem uma frase Que eu sempre digo Que descapitalizar É se expor ao risco Quanto mais dinheiro Tu coloca em um ativo Qualquer coisa Mais arriscado Se torna esse investimento Então por que não Usar ali os 20% O resto eu pego O emprestado com o banco Eu construo essa casa E pô Finalizei a obra Eu tenho dinheiro Beleza Se fizer sentido pra mim Eu vou lá e quito Esse financiamento Porque essa é É a outra grande questão Que o pessoal nunca pensa Pô financiamento Ah vai pagar 3 casas Realmente Se tu somar ali As prestações Por 30 anos Tu paga quase 3 casas Ali o valor de financiamento Mas a média de quitação De um financiamento No Brasil hoje É 7 anos É mesmo? 7 anos Os da caixa Então o que que está acontecendo Ou a pessoa vendeu a casa Ou então A pessoa foi lá E conseguiu quitar Esse financiamento E a gente só paga É exatamente Tu é o expert Graças ao seu vídeo Duda É Caramba legal Então a média De quitação de uma casa Mesmo financiando em 30 35 anos A média Quer dizer que a galera Quita em 7 anos 7 anos Ó boa Boa notícia hein galera Só precisa ter foco né Perseverança né Focar nisso aí De quitar logo Da hora Mano E aí ó Duas perguntas É possível fazer Amortização Desse tipo de financiamento E a segunda Primeiro Dá pra fazer amortização Desse tipo de financiamento também Tranquilo Depois que finalizar a obra É realmente como se tivesse Financiado a casa Peguei 500 mil de financiamento Vou estar pagando Prestação desses 500 mil E posso ir lá Amortizando mês a mês Se eu quiser Eu vendo a casa Quito o que eu tava devendo E fico com a grana Por exemplo Que inclusive É o melhor negócio Que eu conheço hoje Que é o que a gente faz Então é Pô Se eu sei que construir É mais barato Do que comprar pronta Nessa diferença que existe Entre o valor de casa pronta E o valor de construção Existe uma grande oportunidade Que é construir pra vender E melhor ainda Construir pra vender Sem ter que descapitalizar Um alto valor Então Isso vale desde casas Minha casa, minha vida Casas de alto padrão Tem gente aí É muita grana Porque você vê Se uma casinha de 300 mil Depois você vende ela por 500 Uma casa de 1 milhão Depois você vende por 1 milhão e 600 Mano, é 600 pau Que o cara botou Por isso que rico Faz tanto dinheiro com imóvel Não, e pensa assim Às vezes é muito comum Eu tenho muitos clientes médicos Por exemplo O cara ganha muito bem Ganha salários de 50 60 mil reais E ele quer construir Uma casa de 1 milhão de reais Só que ele não tem 1 milhão de reais guardado Porque ele não teve Educação financeira Ele gasta tudo Mas ele tem a renda E com a renda dele Ele consegue pegar 800 mil de financiamento E juntar 200 mil E muitas vezes Esse cara constrói Finaliza a obra e vê Putz, mas se eu vender Essa casa Eu posso fazer um baita De um negócio E vai evoluindo Cada vez você constrói A casa mais chique Que o lucro vai ser maior Na hora da venda É, normalmente as casas De mais alto padrão Tem uma variação Muito grande Então às vezes a gente consegue E até falando de Investimento De rentabilidade A maioria das rentabilidades Que a gente tem De ROI Que a gente chama É acima de 100% Porque pensa assim Casa de 1 milhão Beleza Se eu vender por 1 milhão e meio Tirar a corretagem Tirar imposto E vai me sobrar 300 mil de lucro É 30% Sobre o valor ali Que eu gostei Só que agora Se eu só tirei 200 mil do meu bolso Mesmo que o juros Vá comer 100 mil reais Que seja Só um exemplo hipotético E meu lucro é 200 mil Eu dobrei o meu patrimônio Sem botar muita mão no bolso Eu transformei 200 mil Em 400 mil Em um ano Um ano e meio Caramba Da hora Mas e pra você descolar o crédito É fácil É difícil É cheio de exigência Como é que funciona isso daí? Boa O pessoal acha que tem muita exigência Mas basicamente São três exigências Nome limpo Renda comprovada E pra esse específico Da construção Não ter financiamento ativo Na caixa Ah é Existe essa restrição Então se eu tenho Um financiamento já na caixa De um apartamento Por exemplo Eu não conseguiria pegar Esse financiamento de construção Existe uma estratégia Pode passar esse teu financiamento Pra outro banco Fazer uma portabilidade No momento que é feito Ali a portabilidade Aí tu não tem mais Financiamento ativo na caixa E se tua renda comportar Mais um financiamento Aí ótimo Aí tu consegue Não desculpa Como que é? Eu não posso ter um financiamento Na caixa Mas se eu tiver um financiamento No Bradesco Tudo bem? Desde que a tua renda comporte Então a gente tem aquela regra As duas juntas Não passam de 30 Perfeito Exatamente Ah tá Caramba Legal E aí no meu caso Por exemplo Eu financei Mas eu já quitei Então tudo bem Eu poderia fazer numa boa Não tem problema nenhum Tu não pode ter um financiamento ativo Então tu tá pagando Prestação ali de financiamento Então tem a questão Do nome limpo Renda comprovada Renda comprovada Até é legal o pessoal saber Pra caixa Pra esse financiamento O que ela aceita Como renda comprovada Três últimos contra-cheques Três últimos pro labores Caso seja um empresário Ou a última declaração Do imposto de renda É isso uma coisa Que perguntam mesmo Muito Por exemplo O cara é autônomo E sei lá mano O cara é vendedor ambulante Dá pra comprovar renda Sendo assim Pra entrar num financiamento Ele vai ter que declarar Imposto de renda Então a gente sabe Que tem muito Como empresa Ou com pessoa física Com pessoa física Sempre vale o que ele declarar Da pessoa física dele Então Não tem muito O que fazer Realmente essas formas Que a caixa aceita Como comprovação de renda Mas as vezes o cara Ganha até bem Ele só não tá declarando Vale a pena ele declarar No imposto de renda Da pessoa física dele Aquele ano Pra que ele consiga pegar o crédito Então galera Só lembrando Você precisa Tá com Então vamos fazer Uma recapitulação aqui Minha casa Quase minha vida Entra pra construir Coisa que eu não sabia Aí a gente tem que correr Atrás da caixa econômica Pra ver quanto que eles vão liberar Pra gente A gente Só que Aí já vou até aproveitar aqui Pra galera Fazer o merchan Ó Nome Limpo Tá Não vem com esse papinho Depois de 5 anos A dívida caduca Vai tomar vergonha Aí na tua cara Criatura Ó Limpa Esse teu nome aí Porque o teu nome É uma coisa Extremamente importante Pra você É o teu nome Não é o meu É o teu Cara Deus me livre O meu nome Eduardo Feldberg Tá queimado em tudo quanto é canto Tá todo cagado Tá todo mundo falando Caloteiro Sem vergonha Que isso É o meu nome Sou eu Valoriza o teu nome Tá Então Se você tá todo Lascado E endividado Entre em contato Com o Acordo Certo O link Tá aqui na descrição Você consegue quitar As suas dívidas Com até 99% De desconto Porque não só pra isso Mas pra muita coisa Seu nome tem que tá limpo Meu filho Imagina se de repente Surge uma oportunidade De ouro Nossa Aqui você tem que tá Com o nome limpo Tá como é que tá aí Fica enrolando Resolve logo essa situação E para de ficar Fazendo besteira Tá Começa a usar o seu dinheiro Com mais inteligência Fazer renda extra Né Pra você ganhar uma grana Melhor Limpar seu nome E parar de ficar Com esse nome sujo aí Então Clica no link Aqui na descrição E lembra Que no Acordo Certo Além de você pagar Com até 99% De desconto As suas dívidas E ficar com teu nome limpo Você ainda ganha Um bônus De 250 reais Pra você trocar Por voucher No Outback Ifood Uber Um monte de coisa legal Então Limpa seu nome Cara Faz disso uma prioridade Às vezes a pessoa fala Eu não aguento mais ser pobre Eu queria ser milionário Não Esquece ser milionário Vamos começar limpando O teu nome Porque a vida é um processo Então começa limpando O seu nome Quitando suas dívidas Depois monta uma reservinha Depois começa a investir Ali num CDB Cara Quando você vai ver Tchau pobreza Minha vida já foi outra Mas por que? Porque você foi passo a passo E não se desespera De querer ganhar milhão Então vai com calma Começa Quitando suas dívidas E limpando seu nome Clica aqui no negócio Da cor do certo No link aqui embaixo Aí Você vai lá Vai fazer tudo isso Vai depois que a caixa aprovar Se você tiver com o nome limpo Eles vão Você vai procurar o terreno Depois de procurar o terreno E fizer o contrato De Promessa de compra e venda Promessa de compra e venda Você vai procurar um arquiteto Vai fazer o projeto Vai ver quanto custa Vai pagar as taxas na prefeitura Dá pra você financiar No mesmo prazo Que se financia um AP De construtora De prédio Sei lá Você consegue financiar A construção do seu imóvel Dá pra financiar Um mini prédio Por exemplo? Não Esse financiamento Ele é exclusivo Pra residência unifamiliar Então seria Uma casa Um financiamento Um terreno O pessoal pergunta muito também Ah eu consigo financiar Duas casas geminadas É porque a gente já tem Aqueles prédios de três andares Exato Mas não tem como Ele é pra residência unifamiliar E esse financiamento Ele é até tão bom assim Por causa disso Ele é um financiamento Para as pessoas Conseguirem construir Uma casa pra morar A gente fazer Por exemplo Pra vender uma estratégia Porque finalizou a obra A casa é nossa A gente faz o que quiser com ela Inclusive vender a casa Mas aí Você sempre tem que fazer Um projeto só de cada vez Porque não pode ter Dois financiamentos ao mesmo tempo Exatamente Daí já se caracterizaria Por isso que é bom Você construir rápido Pra já começar o outro logo então Exatamente E mesmo sendo uma construtora Você no caso da construtora Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você faz no teu nome No meu nome Pessoa física O que o banco vai exigir É realmente Aqueles requisitos Tem o nome limpo Renda comprovada Não tem financiamento ativo O que você vai fazer Direto com o pedreiro Você vai fazer com uma empreiteira Não tem problema nenhum Só precisa ter Esse responsável técnico Tá boa E aí vamos lá Qual que é o passo a passo Pra construir Boa A primeira coisa É achar o pedreiro E esse eu acho Que é a parte mais difícil Não é não O que tem de profissional Sem vergonha Em todas as áreas Não é só pedreiro Tem eletricista Sem vergonha Tem cobrador de ônibus Sem vergonha Tem tudo Sem vergonha Mas tem Sempre tem O Cortella Que fala Gente idiota Tem em todo lugar Não tem jeito Mas pedreiro Tem uma fama Esses dias Eu vi até um meme Não sei se você já viu Aquele meme Do cara que vai com Bebezinho A mulher grávida E aí Quando é que vai ficar Pronta a obra Aí chefia Ah dois meses Tá pronto Aí passa uma cena Ele volta com um molequinho Desse tamanho E aí Quando é que vai falar Nossa semana eu acabo Aí passa outra cena Um moleque de 18 anos Bigode E aí Quando é que fica Tipo Cara velho Como tem cara que enrola Que dica que você daria Para o cara Achar alguém Confiável E que vai cumprir O prazo que ele prometeu Para construir Boa Duda Assim O financiamento Ele até nos ajuda Um pouquinho nisso Porque como a gente Vai recebendo Por etapas O próprio pedreiro Quem for executar a obra Consequentemente Vai estar recebendo De acordo com o andamento Da obra Então a obra Precisa andar também Para ele estar recebendo Então isso é algo Positivo para nós Mas essa questão De contratar mão de obra Realmente no Brasil É bem complicada Então se tu vai Contratar uma construtora Ou tu vai fazer Direto com os pedreiros É muito importante Que tu contraste Alguém que tenha Vindo de indicação Então que pô Tu conhece alguma outra pessoa Que já contratou E também fazer um contrato Muito bem amarrado A gente sabe que no Brasil O pessoal faz muito Ah não Aqui no bigode Aqui na Só comigo É não Tente confiança ali Conheço desde sempre Cara não dá Fazer um contrato E nesse contrato também Colocar Que essa pessoa Essa construtora Que está executando a obra Só vai receber Os valores De acordo com o andamento Da obra Isso é importante Então o que a gente Costuma fazer A gente já anexa No contrato Que a gente faz Com os clientes A própria planilha Orçamentária do banco Da caixa Então olha lá Eu falei pro banco Que eu vou executar 10% da obra No primeiro mês Então tu como meu Construtor Tu tem que executar Você tem que executar 10% Porque daí eu vou te pagar Os 10% Então não ter aquela De pagar adiantado Sabe Fazer realmente Com que o cara Vá recebendo De acordo com o andamento Da obra Mas aí no caso Quando ele contrata Uma construtora Porque normalmente O pessoal que faz Esse esquema Com meu tio Que é pedreiro Nem faz contrato Nem nada É mas aí Aí que está o erro Eu acho assim Tem que desmistificar Um pouquinho Essa questão da construtora Porque às vezes O pessoal acha Que vai sair muito caro Mas não sai Sabe Às vezes Tu vai gastar muito mais Em contratar Um pedreiro direto Por não ter Uma gestão da obra Melhor Mas se tu for fazer Mesmo com o pedreiro Faz o contrato Deixa nesse contrato Certinho Que ele só vai receber De acordo com a execução Então Fazer um contrato Por produtividade Pior coisa que tem É o cara pagar o pedreiro Na diária Então Faz ali Faz essa alvenaria Dessa parede Demorou um ano Para fazer o rodapé Agora tu bota a produtividade O cara é o The Flash Você sabe que Duas coisas que eu aprendi Primeiro Tem a ver com isso aí Que você falou Que às vezes a gente pensa Não, vou fazer com o meu tio Que é pedreiro O vizinho do meu amigo É pedreiro Você acha que vai sair Mais barato Só que às vezes O cara é incompetente Vai atrasar pra caramba Vai fazer coisa errada Que você vai gastar mais Você vai passar Um estresse miserável Quer ver outra coisa? Isso aí eu aprendi Com o Romualdo Que é o meu amigo Lá do Obra de Valor Ele falou muito Sobre isso também Que às vezes O cara quando ele É um construtor Uma empreiteira Ele sabe Tipo as formas De você fazer Baratear Não só com relação Ao orçamento Mas também com abatimento De imposto Com um monte de coisa Que no final Você vai ver Você pensa Caramba Mas esse orçamento aqui Eu achei que ia sair Mais caro E no final Saiu bem mais barato Do que se eu fechasse Com um pedreiro Então Essa é uma coisa importante Outra coisa Que eu aprendi também Que você comentou aí Que é Não Vai Nesse papo De Não Vamos fazer Depois a gente combina o valor Depois a gente combina Fica tranquilo Que aqui é irmão Cara eu me ferrei tanto Esses dias Eu tive que fazer um negócio Lá no terreno Que eu tô fazendo Aí Pra fazer um serviço Que eu ia fazer Um cara tava cobrando Cinco pau Aí chegou um cara Que é conhecido Lá do condomínio O seu primo pobre Não sei o que lá Pode deixar que eu faça Esse serviço aí pra você Isso aí vai ficar Vai ficar baratinho Eu falei Quanto você cobra Não Esquenta não Pra você Cara pode ficar tranquilo Que vai ser bem menos Do que você imagina Eu falei Caramba Beleza Todo animado Aí passou três meses Aí o cara fez Eu falei Quanto vai ficar aí Amigo Pra você é Oito e oitocentos Eu falei Caramba Oito e oitocentos Dele É porque Você achou muito O outro cara ia fazer por cinco Você falou Que ia fazer Só que ele não sabia Que eu tinha um orçamento De cinco E aí eu pensei Não O cara tá falando aí Que é meu amigo Que tá seguindo Que vai fazer barato Pode deixar Aqui na base da confiança Nunca Vá nesse papo Sempre fecha Quanto Não eu sou teu amigo Eu não quero saber Se é meu amigo Ou quem você é Quanto Nunca fazer nada Com esse papo Depois a gente combina E acerta Isso é ruim Exatamente Tem que ter esses combinados E também uma coisa Que às vezes As pessoas não se dão conta Em uma obra Só de a gente negociar Cada compra Cotar com vários fornecedores A gente diminui muito O custo da obra Então às vezes A construtora Por exemplo Por exemplo Na minha construtora Tem pessoas responsáveis Só por fazer compra Então pra cada compra De cada material Que a gente vai fazer Vai orçar com Cinco Seis fornecedores Negociar com eles E cada comprinha dessas A gente vai economizando Cinco por cento Dez por cento Quinze por cento E é grana né Cara chega lá No final da obra Esquadrias por exemplo Que é a parte de portas Janelas Casas de alto padrão Que a gente faz Se gastam em torno De cem mil reais Só em esquadrias Às vezes a gente consegue Negociar e diminuir Vinte Vinte e cinco mil reais Então olha só O poder que tem Tu realmente Lutar por cada compra Ali né E eu acho que Uma das coisas Mais importantes É o estresse Que você evita Quando você tem Alguém que fala Ó Relaxa Eu cuido de tudo Aqui Você tá me pagando Pra isso Vai viver tua vida E pode deixar Qualquer coisa ruim Aqui e eu resolvo É isso aí Por isso que é bom Você ter um cargo Que é estressante Né meu E eu vejo Que essa questão Do estresse É muito 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 forte No Brasil Porque eu posto Meus vídeos lá Ah tem que construir Construir é melhor Que comprar casa pronta E chove de comentário Ah é dor de cabeça Ah eu fiz uma obra aqui Que era pra sim Um ano E virou quatro anos Porque a maioria Dos depoimentos Que a gente sabe É de gente Que se ferrou mesmo É de gente Que se ferrou Mas é gente Que também Às vezes Fez por conta Então Pô Nunca estudou sobre isso Nunca fez uma obra Acho que vai dar conta Porque eu conheço o vizinho Porque eu conheço outro cara É Cara a obra A obra é coisa séria Então por mais que seja Um ótimo negócio A gente tem que mudar É a maior realização Da vida do brasileiro A maior né Exatamente Eu nem se comparo Com comprar uma Calça jeans Comprar um carro E uma bicicleta Estão fazendo uma casa Exatamente É um negócio incrível Mas responsabilidade Total também né Provavelmente vai ser O maior patrimônio Da vida da pessoa É Então tem que Lidar com Com seriedade isso né Sim boa Mano Aí outra coisa Que você falou Importante é Nunca Pague Por diária Né Se você vai fechar Com o pedreiro E o teu amigo Não paga por diária Paga por avanço Da obra Tipo isso Por produção Então Mas quais são As etapas Assim Que daria pra gente Dividir Que eu sei que O que eu ouvi falar É que a parte Mais cara É a parte Que você menos vê A evolução Que é a parte De fundamento De ferro Viga Esses negócios Isso A gente pode Vamos dizer Dividir a obra Vamos pensar Algumas áreas Talvez eu esqueça Alguma Mas o grosso Da obra A gente tem A parte De infraestrutura Que seria A fundação Então o que está Abaixo da casa O que vai realmente Sustentar a casa Dependendo da casa Dependendo do terreno Vai bastante dinheiro Até isso também É uma dica boa Pro pessoal Vai encontrar um terreno Quanto mais plano Mais barato Fez a tua obra Às vezes é um declive Um declive grande Vai ter muita Movimentação de terra Então o pessoal Já gasta muito Antes de iniciar a obra Então tem essa parte De infraestrutura Que seria a fundação Aí tem o que a gente Chama de supraestrutura O que é a supraestrutura? É o que sustenta a casa Então são as vigas São os pilares São as lajes São as escadas Aqui a gente vai gastar Muito em concreto E muito em aço É caro É caro Bem caro Então eu acho Que é a parte Mais cara da obra Tipo mais cara Que os tijolos Isso Os tijolos Seriam a parte De vedação Ele só faz O fechamento Da casa Mas a maioria Das casas Aqui no Brasil O sistema construtivo A parte estrutural Da casa É o sistema De concreto armado Então concreto E dentro do concreto Tem aço Existem outros sistemas Construtivos Como por exemplo Concreto armado Quer dizer que é Concreto com aço É a junção Do concreto Com aço Daí ele que Faz a sustentação Da casa Aí a gente tem Outros sistemas Construtivos Como alvenaria Estrutural Aí seria o tijolo Como a estrutura Da casa Mas é um tijolo Diferente Para casas Específicas Mas para o pessoal Saber as Todas as 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 etapas Que tem Numa casa Então Supraestrutura A gente tem a parte De cobertura Da casa Como é que vai ser O telhado Se vai ser uma Lagem impermeabilizada Como é que vai ser A telha A gente tem a parte De revestimentos Internos Externos Reboco Azulejo Azulejo Aí já entra a pintura É, já entra a pintura Pisos Acabamentos Parte também final De louças e metais Então Isso também vai Bastante dinheiro E isso normalmente O empreiteiro já faz O orçamento de tudo Isso, já faz de tudo Normalmente Quando tu fecha Ali com uma construtora Ou com uma empreiteira O pessoal vai te cobrar Pela mão de obra Ou seja, pela execução De tudo E pela compra Desses materiais Mas existem formas Do cliente Fechar com essa Construtora Então a gente tem Hoje um contrato Que a gente chama De empreitada global O que é empreitada global? É assim, Duda Tua casa aqui top Duda tá bombada aqui YouTube Um milhão de reais Te entrego ela pronta Com todos os materiais Agora existe um outro contrato Que se chama Administração Que é Ó Duda Tu vai me pagar aqui O valor fechado aqui Da mão de obra Do Do gerenciamento Mas o material Tu que vai pagando Conforme a execução da obra Eu acho esse contrato De administração melhor Porque Tu sabe exatamente O quanto tá custando A tua obra Então não tem aquela coisa De Ah Ele me cobrou um valor Então ele vai botar Material ruim Porque vai sair mais barato Pra ele O lucro dele é maior E tu sabe o quanto O construtor de fato Tá lucrando com a tua obra Que eu acho que tem que ser Jogado limpo Então ó Tanto vai pra mão de obra Tanto vai pra material E tanto aqui É o nosso custo Por estar executando Essa tua obra Então existem formas Também de se fechar Esse contrato Pra que seja mais tranquilo E o grande problema Que a gente vê Aqueles casos de Ah Construtora fugiu Construtora não entregou a obra E deu problema É por quê? Porque a construtora Pensa no lado da construtora Tá? Preciso captar clientes Preciso ter obras Porque eu ganho dinheiro Com obras Só que tá difícil fechar Pô Tem muita Muita competição Ah Eu quero muito construir A casa do Duda O que eu vou fazer? Ah Eu sei que a obra dele Eu orsei em um milhão Mas eu vou fechar Por novecentos mil Cem mil a menos Pra eu pegar a obra Aí beleza Ele vai lá Faz isso Só que chega lá No meio da obra E acabou o dinheiro E o cara não consegue executar Aí acontece aquilo de Tá e aí Nosso contrato era novecentos mil Como assim não vai Executar a obra? Ah não Mas acabou o dinheiro Começa aquela confusão E aí que vem os problemas Mas ele tem que estar Bem certinho no contrato Exatamente Por isso que eu acho Bem mais certo De se fazer Esse contrato de administração Onde o cliente Sabe exatamente O quanto está saindo A obra dele Tá tá E aí outra dúvida Você vai comprar o terreno Normalmente Terreno Aclive É o terreno que vai pra cima A terra Isso Declive é o que vai pra baixo E terreno plano É o reto Isso Normalmente Declive ou aclive É muito mais barato Do que terreno plano Isso Vale a pena você pagar Bem mais barato Num terreno que é pra baixo Tipo assim O que eu vou gastar mais Com ferro Fundação Terraplanagem Compensa o valor Que eu tô pagando Ou você acha que não vale a pena É uma ótima pergunta Sabe o que eu tô falando Porque eu já vi amigo Que mano O cara gastou 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 De tanto caminhão Que teve que ficar Tirando terra do terreno Tipo ele falou Duda Foi tipo assim Mais de 100 pau Que eu gastei Só pra terraplanar Essa bagaça Existem terrenos Que tem uma obra Pra que a obra Possa acontecer quase Que é Vamos ajustar esse terreno Pra que eu consiga Construir uma casa aqui Então tem que ter Muito cuidado com isso É muito comum O pessoal Que vai comprar terreno E não procura Nenhuma ajuda De engenheiro De ninguém Vai só procurar Olha Esse plano aqui Tá 200 mil Mas aquele lá Que tá quase uma parede Tá 100 Ah vou comprar aquele lá Que é mais barato Vai ter uma vista legal Enfim Só que às vezes Você vai gastar 200 300 mil reais Só pra conseguir Começar a construir lá Então o que eu sugiro Duda Cara Procura um engenheiro Procura um arquiteto Pra pelo menos Fazer uma consultoria Quanto a mais Eu vou gastar Aqui nesse terreno Do que se eu tivesse Comprado um terreno plano Porque obviamente Às vezes se é Um declive Um declive Bem pouquinho Sabe Aquele terreno Que ele é quase plano Tu não vai gastar muito Agora se é um terreno Com declive Um declive acentuado Pode realmente ser Aquela economia Aquela falsa economia E você tem a opção também Por exemplo Se o terreno é pra baixo Você tem a opção De jogar a terra Ou você tem a opção De construir uma casa Que usa o terreno Desse jeito Só que ela vai caindo Exatamente Só que aí você pode Gastar muito com ferro Talvez Ou com laje Não sei Vai Tudo é uma questão De projeto Então por isso Que eu falei Lá no início Da nossa conversa Que o importante é Antes de tu ter o terreno Saber o quanto Tu tem de dinheiro Disponível Porque pensa assim Duda Eu tenho 500 mil reais Eu encontrei aquele terreno Ali de 100 mil Terreno Vamos dizer que Seja um terreno planinho Eu sei que eu tenho 400 mil pra construir Então o grande segredo Da construção É Antes de tu fazer o projeto Tu ter o orçamento Então quando tu falar Com o teu arquiteto Falar Olha só Eu quero uma casa sim Mas eu preciso Que essa casa Seja no máximo 400 mil reais Não posso Construir uma casa Que eu acho Que vai ser 400 mil E no fim Vai ser 600 mil reais Esse é o grande problema Eu acho que é o maior problema Que tem nas obras do Brasil Que o pessoal acha Que vai custar um valor E custa bem mais É O orçamento Se adapta ao projeto Não O projeto tem que se adaptar Ao orçamento Não posso construir uma casa Que eu não tenho dinheiro Pra fazer Então a questão do terreno Entra muito nisso Ah, eu sei que eu tenho 500 mil reais aqui Deixa eu ver aqui Com o meu arquiteto Quanto eu vou gastar A mais nesse terreno Pra eu saber O quanto isso vai impactar No custo total Da minha obra Então o grande segredo Da construção é Pegar o orçamento total Que tu tem de financiamento Mais o que tu tem de dinheiro E fazer com que o teu projeto E o teu terreno Se adaptem a esse valor Não que tu vá Ah não, depois eu vejo Quanto custa É, e é fogo Porque como a gente Tá falando de uma casa Ah, vai Deu uma diferença aí De 10% 40 mil reais É isso aí Tipo, você tá trabalhando Com valores altos Então 5% a mais Já é 20 pau de prejú Que você vai ter É muita grana Não é 200 reais Tu quer perder a noção De dinheiro Faz uma obra Porque tu vai ver Areia, 900 reais Mais mil Mais 2 mil Mais 20 mil Vai que vai, né Uma loucura E aí A caixa financia Isso aqui eu não lembro Se eu perguntei A caixa financia O terreno e a construção Mas no terreno e construção Tá incluso A mão de obra do pedreiro E o material também? Boa Muito boa pergunta Porque isso tem a ver Com o funcionamento De como Como é o processo De financiamento, tá Lá no início do processo Quando a gente tava ali Ah, compra o terreno Faz as documentações Uma dessas documentações Que a gente precisa fazer Pra entregar ele pro banco Se chama PCI Proposta de construção individual É basicamente uma planilha Que o engenheiro Responsável técnico da obra Vai estar Executando ali Ele vai dizer O quanto vai custar Cada serviço da obra Tá Então é nesse momento Que eu apresento pra caixa Ó a caixa Minha obra vai custar 400 mil Desses 400 mil Tanto vai pra fundação Tanto vai pra esquadrias E um engenheiro da caixa Credenciado da caixa Vai fazer essa avaliação Tanto tudo ok Ele aprova esse financiamento Depois disso, Duda Depois que o projeto Foi aprovado Durante a obra A caixa não quer saber Pra onde vai o dinheiro A caixa só vai se preocupar Com o andamento físico da obra Ou seja Olha só No mês 1 Tu falou que tu ia executar 10% da obra Me manda as fotinhos aqui Que 10% da obra Tá executado Agora se eu gastei mais Se eu gastei menos Se esse valor foi pro pedreiro Se esse valor foi pro material Se esse valor foi pro McDonald's O banco não quer saber Ele só quer receber Aquele imóvel Que a gente prometeu Que ia estar executando Então Esse valor Ele contempla tudo Material Mas quem que paga Essas fotos aí Por exemplo Olha que caixa Tô fazendo É o construtor Ou é o próprio cara Que financiou É o engenheiro responsável técnico Então Quem financiou Vai receber o dinheiro Na sua conta Tá Então tu executa o mês E o engenheiro responsável técnico Da obra Ele faz uma outra planilha lá Que é basicamente Um relatório fotográfico Comprovando a execução da obra Olha a caixa Tá executado os 10% A caixa recebe Ah ok Tá tudo certinho Deposita o dinheiro Na conta do Duda Isso acontece ali Em todas as etapas Menos quando a gente Chega ali nos marcos De 30% E 85% de obra executada Nesses momentos A caixa manda um engenheiro dela Fazer essa avaliação Pra ver se tá tudo certinho Se enfim Não tá enganando Algo do tipo Mas é bem mais tranquilo Do que o pessoal pensa Porque Pô é tudo com relatório fotográfico O próprio engenheiro Teu engenheiro vai tá fazendo isso E tu recebe direto Na tua conta No momento que tu tá executando a obra Não precisa apresentar Nota fiscal pra caixa Não precisa apresentar Comprovante nenhum Não Só precisa apresentar O avanço físico da obra Olha só 10% da minha obra Seria toda a parte de fundação Ó Fundação tá feita Então eu fiz 10% Ah Mais 15% Seria Meu primeiro pavimento aqui A alvenaria As paredes Ó As paredes são feitas Então ok Recebe valor Tá E uma coisa que eu ouvi também Que é assim Muita gente fica agoniada Porque quando vai construir Essa parte de fundação E suprafundação Que é do Supraestrutura Seria a estrutura da casa É Tipo essa parte Principalmente das vigas Do terreno e tal É uma parte muito cara E o pessoal fica agoniado Porque caramba meu Tô gastando pra caramba E não sobe essa casa nunca né Aí o pessoal acha Que o pessoal já tá Desviando dinheiro né Só que é porque realmente Essa parte Que você não tá vendo Ela subir É cara pra caramba Mas depois que sobe As paredes É bem mais rápido né Exatamente Eu acho que um grande problema Que tem nas obras E até Nessa relação de Pedreiro cliente Construtor cliente É a falta de comunicação Então Pô O Duda vai construir comigo Eu preciso falar pro Dudó Duda Esse primeiro Primeira semana aqui A gente vai fazer a fundação É caro Porque vai concreto Vai aço Vai muito serviço Mas tu não vai ver nada De avanço da tua casa Porque é pra baixo da terra Entende É o que vai sustentar a tua casa Mas de fato Isso acontece Cada fase da obra Ali tem suas peculiaridades O grande ponto E até Pô Quem tá assistindo aqui Daqui a pouco Vai construir sua casa Pergunta pro teu construtor Ah quanto a gente vai gastar Na parte inicial Quanto a gente vai gastar Naquela outra parte Porque daí a pessoa Alinha as expectativas dela Boa Boa Galera A gente já vai continuar Mas agora Pobrezito Vamos pro quadro Top 5 da pobreza Que eu quero ver aqui O que que o Rafael Já fez O que que ele não fez Solta aí Pobrezito Bora lá Primeira Juntar nota rasgada Com fita adesiva Já fez isso aí rapa Claro Andava de skate lá Levava o dinheiro Pra tomar o suco Ali no supermercado Sempre rasgava no bolso Claro Isso aí tem que fazer Quem nunca Bota a próxima Juntar sabonete no fim Com sabonete novo Acho que essa é clássica Também Tem um que vira Uma salada de fruta Ali de tão colorido Que fica o negócio Bota aí Abrir a pasta de dente Pra aproveitar tudo Isso aí Você é pobre Nível hard Você dobrar Você dobrar Tudo bem Mas abrir assim Pra tentar passar a escova ali Eu fico apertando ali Até o fim Mas chegar a abrir Nunca fiz E é engraçado Que a pasta de dente Quando ela tá cheia Ela acaba rapidinho Mas quando você é pobre Você consegue dobrar tanto Que ela dura mais oito meses E não acaba No negócio Infinito É sustentabilidade De paz de dente Isso aí Bota a próxima Jogar farelo De comida Pela janela O que é isso Pobrezito Pobrezito Tá louco Eu acho Que raio de prática É essa aí Que eu nunca fiz na vida Nem pobre Nem rico Eu nunca vi jogar farelo Pela janela Você ainda fez isso aí Pobrezito Claro Duda Tu não é pobre Tu é maloqueiro Tu é porco Tu é imundo Pobrezito Obrigado pelos elogios Duda De nada Bota a última Usar caneca de churrascaria Como decoração Você tem algumas caneca no teu Tem tem Você mora sozinho hoje? Sim moro sozinho Às vezes ganha de cliente também Bota no escritório É a gente tem umas canequinhas aqui Ah inclusive essa daqui Hoje a gente tem aqui A da Paula Kologeski Que já veio E que é lado de o Rio Grande do Sul Ah legal É E aqui a gente tem a caneca Do Edgar Que veio aqui E ele fala como Ganhar dinheiro Investindo em kitnet Será que no caso dele É só kitnet Tá hora Pobrezito Acabou aí Maravilha Então vamos lá Deixa eu perguntar Como é que fica A questão dos impostos E das taxas Boa Tipo Ah Antes disso Aprovar na prefeitura o projeto Isso é chato também às vezes Não é não? É Depende muito de cidade pra cidade Hoje em dia tem muitas cidades Que já fazem esse processo De forma eletrônica Então ah Tu vai protocolar No sistema da prefeitura Há 10, 15 dias Já tá aprovado Tudo certinho Mas tem outras cidades Que o pessoal fala Que demora 3, 4 meses Pra aprovar um projeto É Cajamar Tá mais parecido Com essa segunda aqui Que eu tô tomando Tô apanhando Do pessoal lá de Cajamar Nossa Meu Deus do céu Se Deus quisesse Eu não começo a construir Porque tá osso o negócio Viu mais? Normalmente as capitais É mais rápido E ainda mais que o meu caso É condomínio fechado Então tem a zega da prefeitura E a zega do condomínio ainda Normalmente no condomínio É mais chato Que aprovar na prefeitura Mas então Depende muito de cidade Pra cidade Tá Mas o processo ali Normalmente o próprio arquiteto Que faz o projeto Já vai fazer todo esse Esse processo pra ti Em relação aos impostos Tá Vou dar um Geralzão de impostos Porque Eu gosto de explicar isso Porque não é tão difícil De entender Mas ninguém explica Isso aqui bem Então a gente Acontece muito de pessoal Chegar lá no final da obra E ter que pagar o INSS De mão de obra Que é o imposto mais caro Que a gente tem E é um valor caro Um valor alto E todo mundo se assusta Porque final de obra Já tá faltando Já tá no talo Ali a conta Então assim ó Resumão de imposto de obra Tá Sempre que a gente inicia a obra O engenheiro Enfim Ele vai fazer a protocolação Dessa obra No site da Receita Federal E daí lá Ele vai fazer o CNO Que é o Cadastro Nacional de Obras É como se fosse o CPF Da tua obra É tu avisando pra Receita Federal Que a tua obra existe No momento que tu iniciou uma obra Então tu tem uma dívida Com a Receita Federal Que seria a dívida Referente ao INSS de mão de obra Que é o imposto Que incide sobre a mão de obra Que trabalha na tua obra Tá Então quando tu finalizar A tua obra Pra que tu tenha Que tu consiga averbar ela Ou seja O que antes era uma obra Agora é uma casa pronta Pra ser habitada Tu vai ter que fazer o que? Tu vai ter que ir na prefeitura Da tua cidade E fazer a missão do Habits Que é o documento Da prefeitura Que atesta que essa obra Tá pronta pra ser habitada E vai ter que fazer O pagamento desse INSS Muitas vezes Quando tu contrata Uma construtora Por exemplo A construtora Já tem trabalhadores Registrados naquela obra Então já consegue Fazer o abatimento Ao longo da obra Mas muitas vezes Também não é feito isso Então chega lá No final da obra E pô É um valor alto Então normalmente Esse valor é calculado De acordo com a região De onde está sendo construída Essa casa E também Da área construída Então te dando um exemplo Pra tu ter uma noção A gente constrói Bastante casas de alto padrão Então casas de 300 metros quadrados Chega lá no final da obra Tem que pagar 30 35 mil reais De INSS Claro Casas menores Vai botar uma casa de 70 80 metros quadrados Vai pagar 5 6 mil reais Mas igual São valores caros Então é muito importante Que a pessoa saiba Que vai existir essa dívida Que ela fale com quem Está construindo a casa dela Se vai haver alguma forma De abater isso ao longo da obra Porque se por exemplo Tu tem teus trabalhadores Certinhos Regularizados na obra Pode acontecer de tu chegar lá No final da obra Pra pagar esse INSS Não tem dívida nenhuma Porque todo esse valor Já foi abatido ali É acho que o Romualdo comentou comigo Tem várias formas assim De se economizar No INSS É bom contratar também Um especialista de INSS de obra Pagou esse valor do INSS Está com a BITS Aí tu vai emitir a CND Que é a certidão negativa de débitos E tu vai fazer O registro dessa Dessa construção Na matrícula do imóvel Ou seja Vai averbar aquela casa Então aquela casa Já está pronta para ser habitada E aí sim Acabou a fase de obra Já pode morar na casa Tudo certinho Então o ideal É você ter um construtor Que já consiga prever tudo isso Porque até para quem financia Também tem imposto E aí a pessoa pega surpresa Porque não avisaram Eu acho que a grande treta disso É a falta de informação Imagina Gasta muito na obra Chega lá no final da obra Tá Acabei a obra Consegui Mas faltou o INSS Aqui ó 20 mil para te pagar É complicado né Então é muito importante Também que quem vai construir Tente se informar Sobre tudo que está Incluído nisso Às vezes as pessoas Vão construir e pensam Não, mas isso eu acho Que a construtora vai fazer Tem que estar no contrato E a responsabilidade de quem? A construtora que vai pagar É a pessoa que está construindo Que vai pagar esse valor Sempre tem que estar no contrato Tá E mano Você tem alguma dica Para economizar No material de construção? Boa Assim Aquela dica De sempre cotar Com o máximo número De fornecedores Em obra chega a ser bizarro Assim as diferenças Que a gente tem Então Principalmente nos materiais Mais caros Como esquadrias Às vezes tu pega Dois fornecedores muito bons E a diferença de preço De um para o outro É 20% Então tem que sempre Cotar com o máximo Número de fornecedores Não dá para ficar Naquela Coisa de Ah não Vou pegar aqui No primeiro que eu encontrei E é isso aí Porque vai ser mais fácil Não Tem que cotar com o máximo Número de fornecedores Outra dica boa Se tiver um fluxo De caixa bom É às vezes comprar Material à vista Tu comprando material À vista Tu consegue negociar E sempre fazer Essa parte Da negociação Na parte final Da obra Que entra mais Acabamentos Assim Essa parte Existe uma variação Muito grande Por exemplo Ah Um piso de uma casa Tu pode pagar 40 reais Um metro quadrado Num piso bom E tu pode pagar Mil reais Um metro quadrado Num piso bom Então tu saber Aquelas escolhas Que vão gerar Valor agregado Tu não precisa Pegar o piso mais caro Tu consegue encontrar Materiais de muita qualidade E que são mais baratos Então fazer essa pesquisa Para chegar ali Num produto final bom E por exemplo Essa parte assim De areia Pedra Tijolo Você acha que é melhor A pessoa comprar Numa loja Ou comprar Nesses depósitos Que as vezes tem No interior E que trabalha Só com isso Normalmente Sai mais barato? Costuma sair mais barato As vezes Esses depósitos Só fazem Em grande quantidade Então as vezes Tu vai ter que acabar Apelando ali Para a loja Mas se tem a possibilidade Sim Vale muito a pena Esses materiais Mais brutos Que eu chamo Que é concreto Areia São materiais Que a gente tem Um poder de negociação menor Cara Areia é esse preço E é isso aí Ponto Mas mesmo assim Tem que procurar Vários fornecedores Porque essa diferença No final lá da obra Faz uma grande Uma grande diferença Sabe uma coisa Também que eu acho importante Tipo assim Vai Faz de conta Que você tem que comprar A areia A pedra O tijolo A privada A descarga A descarga O piso E a torneira As vezes você pega Um daqueles encarte De loja de material Ou o que quer que seja Aí você olha lá Caramba Olha Na outra loja O assento sanitário Tá 120 Aqui tá 39 Vou fazer aqui A compra Aí ele compra Todos os itens aqui Sem reparar Que só o assento Tava barato E todo o resto Tá caro pra caramba Então Tipo assim Tem loja Que as vezes eles botam Naqueles encartes dele Um negócio ridiculamente barato Pra fazer a pessoa ir lá Sem perceber Que só o assento Tá barato A areia tá mais cara Que a outra A pedra A descarga A torneira Então Sempre que você precisar Fazer muita coisa Você fazer o orçamento Completo em várias lojas Pra você ver o total Quanto que saiu Duda Isso que tu falou Tem um nome muito bonito Pro que tu falou Mapa de equalização Na engenharia Que a gente chama Eu ia falar safadeza Da loja Que é basicamente Mapa de equalização É O que que é isso? Vamos lá Gostou hein? Gente isso é um mapa De equalização Engenheiro aqui Só que eu falei Do jeito que pobre fala O que que é um mapa De equalização? Vamos supor que tu Fez uma compra Numa loja Compra da parte De elétrica Da tua casa Então os fios Os tubos E numa Num fornecedor Saiu 10 mil E no outro Saiu 8 mil Tá Aí uma primeira Uma primeira ideia Tu na negociação Pode ser Ah vou ir no 8 mil E vou chorar um descontinho Ali com ele E ver se eu consigo Alguma coisa menor Ou então Ah vou no de 10 mil Falar ó consegui Um outro orçamento Por 8 mil Mas a grande sacada Dessa negociação É o que? Pega todos os itens Dos dois orçamentos E compara todos Porque tu vai chegar No de 8 mil E tu vai ver que Mesmo no de 8 mil Vai ter itens dele Que vai estar mais caro Que o outro Então fala assim Ah beleza Mas aquele fio específico Eu consegui mais barato lá Consegue chegar nesse preço? Então se tu fazendo isso Com todos os materiais Cara Chega numa diferença absurda E tu tem Argumentos pra tua negociação E tem algumas construtoras Que eles colocam Cobrimos o preço da concorrência Então é questão de negociar Às vezes o cara Negocia uma paçoca E não quer negociar Um material de construção Que custa 10 pau E material de construção O pessoal Até os fornecedores Já estão meio preparados Pra negociação Então normalmente Aquele primeiro preço Que tu recebe Tu consegue sempre Dar uma ajustada Nesse valor Até um outro conselho Que é bom Que isso aqui é Um erro Que as vezes as pessoas cometem Tá relacionado Com o que eu falei Falei Pô Comprar materiais à vista Tu consegue realmente Ter um bom desconto Só que as vezes Pra uma obra Não vai ser uma escolha Inteligente Tu comprar materiais à vista Por quê? Porque Uma obra não anda sem dinheiro Então tu tem que garantir Um fluxo de caixa Então imagina Chega lá o Duda E no início da obra Pô, no início da obra Eu tô com dinheiro aqui Não gastei quase nada Tô com 50 mil reais aqui Vou fazer uma compra de aço Aí eu vejo que Vai ser muito mais barato Se eu já comprar Todo o aço da obra Ah, vou gastar 30 mil reais aqui Aí tu vê que Se tu comprar à vista Esses 30 mil Vão virar 24 mil reais Pô, parece ótimo Só que Tu fazendo essa compra Tu vai descapitalizar Um alto valor E tu vai ficar com pouco caixa E tu precisa estar comprando Os outros materiais Pagando a tua mão de obra Pagando quem tá executando Então é sempre ter esse cuidado Pra não Sair gastando muito Pra conseguir descontos E ficar sem caixa Sem dinheiro Por quê? Uma obra sem dinheiro Acaba não andando Entendi Caramba, então Fica ligado com isso tudo Galera Inclusive Em breve Eu vou começar a construir Minha casa Lojas grandes De material de construção Vem em mim Tô aqui Aberto a parcerias Obra Max Sodimac Leroy Merlin Telha Norte Sei lá qual outra Que tem aí Tem muitas Fica ligado Se quiser fazer uma parceria Com o meu canal Mas eu já vou logo avisando Quem quiser fazer parceria Comigo Vai ter que dar também Um cupom de desconto Pra todos os seguidores Do meu canal Aí sim Então, tamo junto Vamos que vamos Que eu tô ansioso Pra começar a construir Minha casa logo Mano Pra quem quer construir Pra vender Porque uma coisa É você construir Pra morar Né Você acha que a maioria Das pessoas que faz hoje Constrói pra morar Ou é pra fazer uma grana Mesmo e vender depois A maioria eu acho Que é pra morar Mas a maioria das pessoas Que tem uma boa experiência Construindo pra morar Acabam construindo pra vender Até uma Depois de Quando vê que não é tão Difícil quanto imaginável Exatamente Eu sempre digo As vezes o engenheiro O arquiteto Que já tem experiência Que já conhece de obra Fica com medo De começar a construir Pra vender As vezes a pessoa comum Que construiu uma casa Pra morar Eu consigo fazer isso aí Vou começar a construir Pra vender Então eu diria Para um aluguel De vender Ou é melhor fazer De região Então dependendo O cara E falar assim Olha só Eu vou construir Uma casa pra vender Eu vou depois Colocar a venda contigo Tu vai ganhar Comissão Da venda dessa casa Mas eu preciso entender Qual é a casa Que se eu te desse hoje Na tua mão Tu vendia rapidinho Tu sabe que tem muito Pessoal procurando Ele vai dizer Cara É na rua X Uma casa De até tantos metros quadrados Com tantos quartos E uma fachada moderna Por exemplo E talvez Essa casa Em outra cidade Não venda Mas naquela cidade Em específico A vende Então o grande segredo É justamente isso Tentar entender A dinâmica Daquela região Entender o que vende E daí construir Obviamente Existem coisas Que Quando a gente fala De construir pra vender A gente não pode errar A gente até tem uma brincadeira Tem três coisas Que vendem uma casa Localização Localização E localização É mesmo Então Localização não dá pra errar Tem que pegar uma boa localização Acho que hoje em dia Tá muito na moda também Essa coisa de ambientes integrados Acho que em quase todas as regiões Do Brasil Então focar nisso Fazer uma fachada bonita Eu sempre gosto De ir nas casas Que eu faço pra vender Mesmo se for em casas De alto padrão Ou padrão mais popular Deixar um espaço bom Pra quintal Então deixar quintal livre Normalmente a pessoa Que quer morar em casa Ela quer ter isso Jardinzinho Às vezes a pessoa pensa Pô, meu terreno é grande Então vai ser uma casa terra Em todo o terreno Aí mata todo o jardim E muita gente ia querer ter Aquele jardim, sabe? Então é São vários pontos A pessoa fica se tentando Mas localização É o mais importante Então, né? Com certeza É o que não dá pra errar, né? Consegui! Caramba! Que susto, velho! Duda, cuidado! Caramba! Até meu copo caiu aqui Que que é isso? Que eu visitar Esse barulho? Ô, Duda Alerta tá mancada, Duda Caramba! A mão chega a tremer, bicho Que susto da pega, meu Meu Deus do céu Caiu até o palitinho aqui É o alerta da mancada Assustou, Leandro? Que isso? O Leandro sempre assusta Mais que todo mundo Alerta da mancada Cara, eu quero saber Qual a maior mancada A maior burrice Que alguém pode fazer Ao tentar construir Pelo que você vê aí Você fala Foi burro E chamou, Duda? Aí, olha lá Ele já se identifica, né? O que você acha Que é a pior besteira Que alguém faz Na hora de tentar construir Uma casa? Boa, Duda Tem algumas besteiras, tá? E pensando na maior, assim Eu acho que É a questão do dinheiro, tá? Então é a pessoa realmente Ir pra uma construção Não vou me planejar Vou construindo aos poucos Vou... Cara, uma obra aos poucos Sai muito mais caro Porque tu não vai conseguir Ter ali Uma mão de obra fixa Na tua obra Tu vai ter que estar Sempre contratando A gente pega ali O período de aumento De materiais Então realmente Não ter um planejamento Financeiro antes De construir uma casa Eu acho que é Um dos maiores problemas Que as pessoas podem ter E é clássico no Brasil Não, não Vou construindo aos pouquinhos Às vezes Esse construir aos pouquinhos Vai ser mais complicado Pra ti Tu poderia daqui a pouco Pegar um financiamento Juntar com Tu tem recursos próprios E tá construindo Essa outra casa Outra coisa Que eu acho Que é uma burrice É tentar fazer tudo sozinho Sabe? Ah não Eu não preciso de ninguém Eu sou o cara Cara Uma obra é coisa séria Tenta contratar bons profissionais Que acham que isso faz Total diferença Uma dica boa também Que não seria uma burrice Porque as pessoas Que fazem isso Tem a melhor das intenções Mas como existe Esse financiamento Que a gente falou De terreno e construção Um grande erro Que as pessoas cometem É fazer financiamento Só de terreno Só do terreno? Só do terreno Então ó Vou comprar um terreno financiado Por que que é um erro, Duda? Porque no momento Que esse terreno Tá financiado Ele tá alienado Ou seja Eu não consigo financiar A construção ali Eu só vou poder construir Se eu quitar o terreno Aí eu vou pegar Um financiamento de construção Porque entra como dois financiamentos Exatamente Então acaba que Pensa assim A pessoa que compra um terreno financiado Ela quer construir Só que ela só vai conseguir construir Depois de quitar o terreno dela E se tem um financiamento Que engloba Tanto o terreno E a construção É melhor ela fazer tudo isso Em um único processo Sabe? Então se ela já tem o terreno Ok Se ela não tem Faz os dois ao mesmo tempo Perfeito Acho que é a melhor opção Tá boa, boa Galera A gente já vai continuar O nosso papo aqui Antes eu quero lembrar Do nosso patrocinador Que é a Binance É a maior corretora De criptomoedas Ó A gente tá falando aqui Sobre ganhar uma grana E tal Criptomoeda é um mercado Muito legal Só que É um investimento De renda variável Ou seja É um investimento Que oscila Se você já tá Com as suas contas em dia Já quitou suas dívidas Já limpou seu nome Já tá investindo ali Na renda fixa E quer começar A migrar aqui Pra renda variável Eu posso dizer Que criptomoeda É o investimento Que mais me deixa Empolgado hoje Porque existem Altas possibilidades Só que Você tem que estudar Pra isso Não adianta ir em papo Aí de gente Esse pessoal Que tem muito Golpista Muita gente pilantra Por isso que lá No meu canal Primo Pobre Tem mais de 70 aulas Sobre criptomoedas Pra você aprender E entender Como isso é relevante O que é relevante Aí E criptomoeda É muito bom E o lugar ideal Pra você investir É na Binance Por ser a maior E a melhor Corretora de criptomoedas Do mundo Tem aula aqui No nosso canal Aqui no Pobre Show E lá no meu Falando Sobre Como tem Criptomoeda top Como tem criptomoeda Relevante Útil no mundo Que tá mudando O mundo das finanças Da tecnologia Que grandes empresas Já estão investindo Só que pra você Comprar isso Você tem que estar Numa empresa boa Numa exchange Que é o nome Que se dá As corretoras de criptomoedas E ó Vou falar aqui Pessoal Tem muita gente Que fica vendo Esses vídeos De plataforma De joguinho De aposta Que usa criptomoeda E acha que criptomoeda É isso Não, não é Criptomoeda é um negócio Sério, relevante Que tá mudando o mundo Só que Assim como tem gente Que aplica golpe E faz palhaçada Com dinheiro Tem gente que aplica golpe E faz palhaçada Com criptomoeda Isso não quer dizer Que criptomoeda é ruim A pessoa ali Que tá mal intencionada Eu invisto em criptomoeda Desde 2021 É muito bom Eu Cara, eu acho que 99 Pra falar a verdade Eu só conheço Um investidor Que eu conheço Que não investe em cripto Todos os outros Dos mais famosos Especialistas do Brasil Todos investem em criptomoeda Então Estude sobre isso Inclusive na Binance No site deles Tem uma área lá Chamada Binance Academy Onde você consegue Aprender tudo Sobre criptomoeda Pra você não fazer Besteira e não errar Tá Então Abre a sua conta Na Binance O link Tá aqui na descrição É a maior É a melhor Tem centenas De criptomoedas E lá Uma coisa muito importante Você tem liberdade Pra fazer O que você quiser Com as suas criptos Coisa que você não tem Quando você investe Em criptomoeda Em banco Quando você investe Em uma criptomoeda Num banco Tá sobre controle Do banco Você não pode Comprar nada Com aquelas criptos Você não consegue Transferir pra ninguém Você não consegue Mandar pra uma carteira Pra você mesmo Fazer a custódia Cuidar das criptos Enquanto na Binance Você consegue Fazer tudo isso Você tem a opção De deixar a cripto lá Ou de mandar Pra uma carteira Ou pra alguma pessoa E fazer o que você quiser Com liberdade Então Abre conta Patrocinadora Oficial Aqui do nosso Programa Pobre Show Agora Vamos lá Mano Tô quase zerando Minhas perguntas Deixa eu ver Se tem mais alguma Essa aqui Ah Consórcio Pra fazer construção Existe Ou não E é uma boa Ou não O que você acha Legal Existe Tá Duda Mas pra essa modalidade De construir Pra vender Eu acredito Que não faz muito sentido Por quê? Quando a gente fala De pegar financiamento Pra construir Pra vender A grande sacada De tudo isso É a gente construir Uma casa Comprar um terreno E construir uma casa Descapitalizando Um valor baixo Como eu tô tirando Um valor baixo Do meu próprio bolso Quando eu vou lá E vendo essa casa Que vai ser quitada Do meu financiamento A minha rentabilidade Vai lá pra cima Porque eu tirei Pouco dinheiro E o lucro foi alto No consórcio A gente sabe Que pra conseguir Esse dinheiro A pessoa vai ter Que ser contemplada E pra ela ser contemplada Com a certeza Ali não Vai ser contemplada agora Vai ter que dar Um lance muito alto Provavelmente 40, 50% Então ela já tá Descapitalizando Um alto valor E tem mais um ponto Do consórcio No momento que é feito A venda da casa Não é que nem No financiamento Que a gente quita O saldo devedor Pra tu quitar o consórcio Tu vai precisar pagar O valor que tu pagaria Ali do somatório Da taxa de administração Que normalmente é uns 20% Então acaba se tornando Um crédito caro Pra construir Pra vender Faz bem mais sentido Fazer isso com financiamento Até eu acho que Nessas operações De giro rápido Construir pra vender Leilão de imóveis Comprar apartamento Reformar e vender Consórcio não costuma Fazer muito sentido Por essa questão Se a pessoa For construir Pra morar Realmente Alguma coisa De ela se avaliar E ter um planejamento Principalmente Se ela vai precisar No momento ali Porque a gente sabe Que o consórcio Como tem essa questão De ser contemplado Enfim Pode demorar Diminuindo de tamanho Você acha que é uma boa Construir imóveis De tamanho pequeno Porque sabe uma coisa Que eu reparei Tipo assim Cada vez mais Por exemplo Quando eu queria Comprar lá Na frente Um apartamento Bem há uns 10 anos Um apartamento De 80 metros Era considerado grande Quando eu comprei O meu O maior que eu consegui Foi 55 Que era pequeno Na época Só que hoje A média Dos apartamentos E das casinhas Que estão construindo É 30, 40 Então o meu De 55 Agora é grande Dá a impressão De que daqui a pouco Os imóveis Vão ter 20 metros E o de 35 Vai ser grande Tá vendo essa tendência De diminuir O tamanho dos imóveis? Nos apartamentos Com certeza E eu acho Que esse é um Dos principais motivos De ter muita gente Querendo morar em casa Então as pessoas Estão migrando Dos apartamentos Para querer morar Numa casa Nas casas Eu não vejo muito Essa tendência Porque normalmente Em casa Muita gente constrói Então costuma ser As casas do mesmo tamanho Enfim Mas no apartamento Tá cada vez mais caro Cada vez os apartamentos menores Até se a gente for avaliar Ah, custo por metro quadrado De forma geral Assim Pegando um panorama geral Tu vai ver Que o custo por metro quadrado De uma casa Ele é bem inferior Ao custo por metro quadrado De um apartamento Então mesmo tendo A questão de terreno Mesmo tendo A questão da casa ali Costuma ser mais Em conta Se tu fizer essa comparação Por metro quadrado Então também é mais Uma defesa aí Do porque as pessoas Deveriam construir Claro Que também é É muito de Característica De cada pessoa Algumas pessoas Vão querer morar Em apartamento Outras em casa Mas eu particularmente Acho aí que Construir uma boa É, da hora Da hora Pobrezito Tá rolando uma fominha Aqui, hein Não sei como É que você tá Eu tô com fome Você tá com fome Eu tô morrendo aqui Você tá sempre com fome Né, pobrezito Não sobra nada Pra mim, Duda Você não comeu Só marmitinha Que você trouxe Deito às oito Da manhã Aqui, Duda É, estamos trabalhando Aqui Vamos pra hora Da cepa, pobrezito Agora, Duda Ô, maravilha Um salgadinho aqui Mano, não sei Se você tá com fome Obrigado Você bebe refri, mano? Eu bebo Boa Então, servir aqui Mano, deixa eu te perguntar Você tem ideia De quantas casas Vocês já construíram? Cara, finalizadas Eu acho que já deu Mais de vinte casas É mesmo? É Tudo lá no Rio Grande do Sul Tudo lá no Rio Grande do Sul A gente construiu ali Dá pra construir em outro estado Ou não faz muito sentido Pra vocês? Pra gente não faz Porque a gente não tem muito Como ter um controle, né? E não tem uma equipe Em outro estado, por exemplo É, exatamente Então é meio difícil Assim, escalar pra outros estados Aí a gente foca mais ali Em Porto Alegre Na região ali E é bom lá? É uma região que a galera Tá comprando e construindo Em Porto Alegre? Sim, Duda Até Porto Alegre Tem uma particularidade Que a gente constrói Muitas casas de alto padrão, né? Então não tem muitos Condomínios fechados Assim, de alto padrão Então os poucos que tem Tem muita procura O pessoal quer construir muito Comprar muito Então acaba que Como não é uma cidade Tão segura Quem vai morar em casa Vai querer dentro De condomínio fechado E daí nesses condomínios Costuma ter uma demanda Bem legal Tá Hum Explica pra gente, por favor Existe na parte de construção De Construção de imóvel Finançamento de construção O negócio da tabela Saque ou price? Existe sim E qual que é a diferença Das duas? Boa Então quando a gente faz Um financiamento de construção A gente tem as duas Principais tabelas ali De amortização Que é a saque E a price A saque É aquela que ela é decrescente A price As parcelas Tendem a ser constantes Tá Qual é a diferença Delas assim Na prática Quando que a gente Costuma indicar Cada uma delas A saque Se a gente somar Todo o valor de prestação Que a gente for pagar Sempre vai ser Um valor menor Do que na price Ou seja Na price a gente costuma Pagar mais juros Do que na tabela saque Entretanto Como na tabela saque A prestação Começa maior E depois vai diminuindo Na tabela price É constante Costuma-se liberar Um valor de financiamento Maior Na price Do que na saque Então O pessoal Costuma dizer Ah não Uma é melhor que a outra São perfis Então vamos lá Ah não O Duda quer construir E ele quer pegar O máximo de financiamento Que ele conseguir Na price vai liberar Um valor maior Do que na saque Então talvez Pra te faça mais sentido Nisso Ah não Consigo o mesmo valor De financiamento Nos dois casos Ah E pretendo ficar Com esse financiamento Ali pagando por vários anos Aí na saque Vai fazer mais sentido Porque a amortização Por ser constante Vai fazer com que tu pague Menos juros Construir pra vender Pessoal costuma optar Pela price Eu costumo também Optar pela price Por quê? Porque libera um valor Maior de financiamento A gente sempre procura Pegar o maior valor De financiamento Que a gente consegue E também A gente precisa Ficar pagando As prestações Até vender a casa E se eu vou ter que pagar As prestações Até vender Que sejam prestações Menores Então as primeiras Então as primeiras prestações Pela price Ela consegue um valor maior Porque aí vai Como a parcela Começa mais baixa Vai entrar dentro Do que ele pode pagar No salário Dos 30% Aquele Tá E agora Se você Tem uma parcela Que começa mais alta E vai caindo Você opta pela saque Só que em compensação Talvez seja um pouquinho Menor o valor Que você vai poder Usar pra financiar Ou pra construir Exato Mas em contrapartida O valor total Do somatório Das prestações Vai ser bem menor Que na price Tá Mano E com relação A taxa de juros A gente tá com a nossa Taxa de juros Aí caindo Lá atrás Tava 2% Subiu pra 13% Agora tá 11% É um bom momento Pra construir Pra financiar Ou o ideal É esperar mais Ou não adianta Esperar mais Que vai Sei lá Que dá impressão assim Tipo Ai Deixa eu ver Se faz sentido O juros Tá muito alto Eu vou esperar baixar Só que aí Quando baixar O imóvel Vai estar mais caro É É bem isso Tipo É mais ou menos isso É bem isso aí A hora é agora Começa logo A pior coisa Que tu pode fazer Na hora de comprar Um imóvel Ou construir É ficar esperando O melhor momento A gente sempre fala O melhor momento Pra se adquirir Uma casa Foi ontem O segundo melhor momento É hoje Porque a tendência É que o preço Dos imóveis Sempre fique mais caro Então agora A gente tá no momento De redução Da taxa Selic Essa redução Da taxa Selic Ainda não impactou Nas taxas de juros Dos financiamentos Do banco Então a tendência É que nos próximos meses Realmente os bancos Reduzam as taxas De juros Ali dos financiamentos O que vai fazer Com que o mercado Imobiliário Fique mais aquecido O mercado imobiliário Ficando mais aquecido O preço dos terrenos Os preços dos imóveis Vão lá pra cima Então eu diria Que hoje No momento que a gente Tá agora Que a taxa Selic Tá descendo Mas ainda Não impactou diretamente Nos juros Do financiamento É um excelente momento Pra pessoa ir lá E comprar um terreno Por quê? O mercado imobiliário Ele ainda não tá Tão aquecido Porque as taxas De juros Estão altas Então tu vai conseguir Ter um poder De negociação Muito forte ali Na compra desse terreno Então tu vai conseguir Comprar esse terreno Barato Tu vai lá E pega teu financiamento Ah Rafael Mas daí o financiamento Vai ficar muito caro Taxa de juros Muito alta É aquilo As taxas de juros Tu sempre consegue Renegociar Fazer uma portabilidade Com outro banco O preço Tu não vai Ter como Abaixar Então as taxas de juros A gente consegue Fazer com que baixe O preço jamais Então Eu acho que assim O ponto é A pessoa que vai construir A pessoa que vai Comprar uma casa Ela não pode ficar Esperando o melhor momento Porque esperar No mercado imobiliário É quase um sinônimo De pagar mais caro No futuro Então é aquela frase O melhor momento Para construir É hoje É hoje E o segundo melhor momento Foi ontem Boa Então O ideal é Não enrolar Começa logo Começa a investir Nossa Eu tinha pensado Numa pergunta aqui Só que agora Me deu um branco Espera aí Que eu vou lembrar Os juros estão caindo Ah Lembrei Se você está fazendo aqui Ah Fechei agora Taxa de juros Está 11 e pouco Daqui a dois anos Caiu para caramba Aí eu tenho a opção De ligar para o banco Ou Ver outro banco E perguntar Se eles aceitam Assumir O meu financiamento Por um juros Mais baixo Exatamente Isso é a portabilidade De financiamento Isso Portabilidade É tu passar o teu financiamento Para outro banco Então olha só Eu tenho esse financiamento Com essa dívida Eu contratei Uma taxa de juros Aqui de 10% Eu vi que baixou Eu vi que a taxa de juros De vocês agora Está 8% A gente consegue Passar esse financiamento Para esse outro banco O banco Ele vai ter interesse Porque os bancos Te querem ter como cliente E sempre ganha dinheiro O banco sempre ganha Então até os pessoal Às vezes Pensam Pô Rafael Você está falando De construir para vender Lucros tão altos E o banco Onde ganha nisso Não se preocupa com o banco Ele está sempre ganhando Vai ganhar com os juros Mas a gente também pode De certa forma Usar o sistema Como um todo Para a gente se favorecer também Seja para adquirir A nossa casa própria Seja para construir Para vender O ponto é realmente Entender o que está acontecendo Financiamento Por mais que a gente defenda Que costuma ser Uma boa opção A pessoa não pode Entrar no escuro Sem saber o que está fazendo Ah, praia seu saque Ah, vai qualquer uma Taxa de juros Está boa Eu quero Cobre aqui minha parcelinha Às vezes Tu teria opções Muito melhores Então é pesquisar Entender Mesma coisa Ah, vou comprar uma casa Tá, mas quanto custaria construir Será que não vale a pena Para ti Para ter uma casa Exatamente do jeito Que tu quer Então é saber Essas informações Saber quanto custa Construir Quanto custa Comprar uma casa Para daí a pessoa Tomar a melhor decisão Para ela Tá E mano, acho que a última dúvida Quando você faz Quando você faz um financiamento De construção Ou de imóvel pronto Por mais que você faça Ali na tabela Price Vira e mexe Tem um reajustezinho Como que funciona isso? Tem financiamento Que ele é constante Mas tem um reajuste Como que é? Porque eu já recebi Muita pergunta sobre isso Boa Nos financiamentos De construção A maioria do reajuste Que existe É pela TR Que é aquela taxa referencial É bem pequena Ela é bem próxima a zero Então realmente O teu custo efetivo total Que é o que tu paga mesmo Fica muito próximo Do que tu contratou Porque hoje Acho que tu tá Um pouquinho acima de zero A taxa referencial Mas existem esses reajustes Então Selic baixando Selic subindo Vai impactar nessa taxa E é por isso Que existe essa diferença Na Na parcela Tá, boa Boa Galera Acho que Não sobrou Nenhuma pergunta Pena que não é ao vivo Aqui o nosso programa Senão eu ia perguntar Bota a tua pergunta aí O nosso chat A gente fica ao vivo Mas o programa aqui É gravado antes Mas Se você tiver alguma pergunta Que não foi sanada aqui Escreve nos comentários Que a nossa equipe Vai dar uma olhada E eu faço um reels Lá no meu programa Ou peço pro Rafa Colocar Nas redes sociais dele Inclusive Onde que a galera Te acha, Rafa? Legal, Duda Eu tenho Sou muito forte ali Tanto no canal Do YouTube Quanto no meu Instagram Os dois É Engenheiros do Zero No Instagram Arroba Engenheiros do Zero No canal do YouTube Engenheiros do Zero No YouTube eu posto Três vídeos por semana Tem podcast Três vídeos por semana no YouTube? Três vídeos por semana Até ano passado Tava um pouquinho desleixado Ali com o canal Mas esse ano A gente tá Bastante focado no YouTube Então, gente Tem muita informação Sobre todas essas modalidades Que eu falei Passo a passo Tudo ali de forma bem gratuita E é isso Se tu quiser realmente Construir a tua casa Ter um direcionamento Ter aulas ao vivo Ter lugar pra tirar dúvidas Aí tu pode conhecer O financiamento inteligente Que é o meu curso Que a gente já falou aqui Clicando lá no link Da minha bio do Instagram Arroba Engenheiros do Zero Vai ter todas as informações Um vídeo explicando Mas Também, gente Sou super acessível Pode me chamar lá no direct Pra gente conversar Vai ser legal demais Mandar umas perguntas Maravilha Então lembra Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aqui Que a gente tenta responder Principalmente o Rafa Lá no Instagram dele E a gente vai se falando aí E sabe Algum dia a gente faz uma live Alguma coisa Então segue a gente no Instagram Tá Pobre Show Primo Pobre Engenheiros do Zero Que vai ser muito bom Cara Duda Muito bom Viu mano Aprendi demais Obrigado mano Por ter vindo Lá do Sul pra cá Eu que agradeço E agora A gente tem aqui A nossa A nossa paródia Galera Então fica ligado Curta agora A nossa paródia Com a dupla dinâmica Tamo junto Valeu Rafa Valeu pobrezinho Falou Dúria Tchau Rafa É nóis Tchau tchau Fala Brasil Tão aqui na dupla dinâmica Aqui ó Pra falar ó Talvez você já alugou Muita casa nessa vida Mas agora tá na hora De você conquistar a sua Bora aprender Vamos lá Eu já aluguei muita casa nessa vida Quero conquistar a minha Espero muito a minha vez Confesso que achou difícil Confesso que achou difícil sendo pobre Tenho medo que eu me enrole e me lasque de uma vez Quero um cantinho pra morar Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar A Rafa ajuda eu A Rafa ajuda eu Minha casa levanta A Rafa ajuda eu Bora lá Porque eu mereço Um lugar pra chamar de meu Só posso pedir ao papai do céu Que me livre do aluguel De morar que não é meu Começar a construir Eu preciso Eu tô sabendo disso E com coragem Lá vou eu Se o banco financiar O que eu quero Aí eu uso esse crédito E as parcelas Vou pagar Ralando e trabalhando Lá vou eu Fico feliz E agradeço No cantinho Que Deus me deu Quero um cantinho pra morar A Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar A Rafa ajuda eu Minha casa levanta A Rafa ajuda eu Bora lá Porque eu mereço Um lugar pra chamar de meu Quero um cantinho pra morar A Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar A Rafa ajuda eu Minha casa levanta A Rafa ajuda eu Bora lá Porque eu mereço Um lugar pra chamar de meu Bora conquistar sua casa Valeu Brasil Valeu Menas tardar A Rafa ajudou a comer A Rafa ajuda eu A Rafa ajuda eu A Rafa место da kingdom A ré tuna É a respeito